Pessoal, boa noite. Começando o último dia de apresentações do canal .NET Dev Week, edição de 2018, né? A gente vai ter hoje o André Seco, né? Palestrante novo no canal, né? Recém-chegado, quase. Boa noite, pessoal. Além do André, o André vai estar falando sobre chatbots com a Spinet Core, né? A gente vai ter aí apresentações depois de Angular com o William Gazel, né? Que é do Angular SP, referência aí na comunidade sobre Angular. E depois da Dani Monteiro falando sobre a lei geral de proteção de dados. Aproveitar e agradecer vocês aí pela enorme audiência que a gente teve nos dois primeiros dias, né? Eu estava fazendo uma conta de padaria, como se fala por aí, né? Já deu mais de 4 mil visualizações. Então, valeu aí mesmo, pessoal, por todo o apoio aí que vocês deram para a gente aí ao longo desses dias, né? Espero que vocês acompanhem aí esse último dia de apresentações, beleza? Beleza. Bom, pessoal, então eu vou iniciar aqui o dia de apresentações. Hoje a intenção é falar sobre chatbots desenvolvendo eles com a Spinet Core, tá? Só para contextualizar quem não está familiarizado com o desenvolvimento de chatbots. A Microsoft lançou um framework chamado Bot Framework, né? Eu vou comentar depois. Mas era possível desenvolver chatbots apenas com a Spinet no full framework, né? No .NET Framework. Então, você não tinha possibilidade, por exemplo, de fazer a tua Web API e hospedar em Linux. Não tinha todas as vantagens que a gente tem com a Spinet Core. E sem contar que teve muitas mudanças, mas isso eu vou estar abordando aí na minha apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Está aparecendo aí, Renato? Está aparecendo. Beleza. Bom, pessoal, então a intenção não é se aprofundar tanto no assunto aqui do desenvolvimento com a Spinet Core, mas porque, assim, a intenção é fazer uma série de vídeos aí para o canal falando especificamente de cada parte desse desenvolvimento, quais as integrações que a gente consegue fazer, como mantém estado, como integra com serviços cognitivos, já que com essa nova abordagem e com o desenvolvimento com a Spinet Core, né? Mudou muito a implementação, quase 100% do seu código, né? Se você tem um chatbot na versão 3, que rodava só no .NET Framework, agora no Core, que é o V4, né? Roda em cima do SDK V4. Mudou muita coisa. Beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou o André Seco, sou Microsoft MVP. Atualmente, eu sou premiado em duas categorias, Developer Technologies, que eu já havia sido premiado ano passado, né? E esse ano, fui agraciado aí com mais um prêmio na área de inteligência artificial também. Bom, um dia eu chego no seu nível, hein? Ó, o Renato aí tem dois também, não tem o que falar, hein, Renato? Só dando uma zoadinha. Beleza. Também faço parte da ONG dos M-Tax, né? Outro grupo que procura disseminar conhecimento técnico aí na comunidade. Trabalho atualmente como arquiteto de software e trabalho também com consultorias aí para diversos clientes, principalmente trabalhando com .NET, essa parte aí de Cognitive Services, chatbots e afins. Aqui na tela tem alguns links importantes, tá? Então, quem quiser ver os códigos que eu ando postando lá no GitHub, tem o meu link aí, tem a minha página no Facebook, Twitter e o blog. Então, o blog tá meio parado, mas pretendo voltar em 2019, meta para ano novo. Beleza. Só para nivelar o pessoal aí que talvez não tenha nenhum contato com o chatbot, tá chegando agora. Agora, eu vou passar bem rápido, eu sempre gosto de fazer esse nivelamento no início, né? Também para que quando você estiver numa roda de bar, você esteja conversando até dentro da empresa com a possibilidade de desenvolver um chatbot, você saber exatamente o que é, né? Não sair só reproduzindo o que falam aí e não saber o que significa. Então, chatbot, a gente ouve muito por aí falando que, ah, eu quero colocar inteligência artificial dentro da minha empresa, então eu vou fazer um chatbot. E nem sempre essa afirmativa é correta, por quê? O chatbot, ele é classificado, na minha visão, com o que tá na tela, né? É um software automatizado que interage com serviços de mensageria, né? Serviços mensageiros aí, como os do uso cotidiano, podendo fazer uso de inteligência artificial. Perceba que a questão tá aí, né? Podendo fazer uso de inteligência artificial. Não necessariamente o chatbot tem inteligência artificial integrada nela, tá certo? Então, ele pode simplesmente ser um chatbot que repete o que você fala, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, é muito importante vocês saberem isso também. Beleza. Então, só para entender, num contexto aí, já falando de Microsoft, mas a gente pode estender essa imagem que tá aparecendo aí, a basicamente outras formas de desenvolver chatbot, né? Com outras linguagens, com outras plataformas. Um chatbot não é nada mais, nada menos do que um código, uma web API, né? Uma API que tá rodando num serviço aí da nuvem, ou até mesmo on-premise, tá? E ele tá respondendo chamadas que estão vindo através de canais específicos, né? Canais específicos esses que eu comentei, né? Que são serviços mensageiros. Por exemplo, o Facebook, Messenger, o Telegram, o próprio canal de e-mail, o SMS. Então, canais aí que servem e a gente já utiliza no dia a dia para conversar com outras pessoas. Então, aqui a gente vê que nós temos, então, o nosso código, né? Deixa eu só marcar aqui, ó. Nós temos nosso código aqui no meio, né? Que seria a web API, né? Ele é um endereço aí, um endpoint, né? Que responde requisições REST, por exemplo. E, atrelado a ele, eu tenho um conjunto de ferramentais aí para fazer com que esse meu código se interaja com esses canais. Sem que eu tenha que ficar escrevendo um código específico para integrar o meu bot com o Facebook e assim por diante. Então, aí que existe o serviço, os serviços aqui, ó. Por exemplo, o Bot Service, onde ele está rodando lá na nuvem, né? No caso do Azure. E é ele que faz essa ponta entre os canais e o meu código. Aí eu tenho ferramentas do Bot Framework para fazer o desenvolvimento do meu código. Tá certo? E tenho também a parte de inteligência artificial, Cognitive Services, que ele dá um plus aí para o meu bot, né? Ele dá mais inteligência para a conversação. Beleza? Depois a gente trata um pouquinho mais disso. Quais são as vantagens de utilizar um chatbot? A utilização de linguagem natural, quando você está trabalhando aí, principalmente com o serviço cognitivo, que faz com que o bot entenda essa linguagem natural, né? O NLP, que a gente fala, né? Processamento de Linguagem Natural. E isso torna a experiência do usuário muito mais intuitiva, muito mais rica, né? Você consegue falar com ele, é como você fala com um amigo. Então, você não tem aquela impressão que você está falando com o robô, que é uma conversa presa, e que você tem que enviar comandos para que ele interaja com você. O uso de plataformas de troca de mensagens, né? Cortou mensagens ali, consolidadas. Então, como eu comentei no início, eu consigo ter o meu bot instalado no Facebook Messenger, no Telegram. Então, isso é muito bom. E até o terceiro item aqui, fala por que é bom, né? Porque ele dispensa o uso de apps e programas adicionais. Eu não tenho que instalar toda vez um app para falar, né? O meu usuário não tem essa necessidade de instalar um app para se conectar com o meu serviço ou com o meu canal de atendimento. Ele simplesmente abre uma ferramenta, um aplicativo que ele já tem no celular, né? Que ele já usa na web também, e já sai falando, já sai interagindo. E isso, né, torna a adoção e o engajamento muito mais fácil. Bom, então aí a gente tem o Microsoft Bot Framework, que é o framework de desenvolvimento de bots da Microsoft, né? Ele tem um conjunto de ferramentas e também a gente pode considerar que uma parte dele roda na nuvem, né? Que é o Bot Service. E uma parte muito importante, que é o foco de hoje, né? É mostrar como que a gente pode desenvolver o nosso código, onde vai ficar toda a inteligência da nossa aplicação, como que ela vai saber responder as perguntas, o que ela deve responder, né? Toda a nossa regra de negócio vai estar na nossa aplicação. Todo esse ferramental que está ao redor, ele serve só para conectar e facilitar as coisas. Mas o objetivo final do bot tem que ser programado, tem que ser feito, né? Então, por exemplo, se eu tenho um bot de pizzaria, o código que eu vou escrever vai ser voltado ao tema pizzaria, e atender clientes de uma pizzaria, e assim por diante, né? Um call center, uma empresa aí que trabalha com telemarketing e tudo mais, tem que estar focada no negócio dela. E para isso a gente tem o Bot Builder. E o Bot Builder, ele é um conjunto aí de facilidades, vamos dizer assim, né? Que vem em forma de um SDK, e você pode instalar aí como um pacote, ou como alguns pacotes agora na sua aplicação. Então, nós temos, nós estamos na versão 4, antigamente na versão 3, como eu comentei no início, a gente tinha um ambiente rodando apenas em .NET Framework, ou seja, rodava só no Windows. E você tinha que criar uma aplicação aí, Web API, no framework 4.6, era o framework mais alto que ele aceitava, tá? Então, saiu o set aí e não foi atualizado. E não foi atualizado justamente por causa que eles estavam fazendo o V4, que ia rodar em AspNet Core e também no .NET Framework agora, tá? Ele é baseado no .NET Standard. Beleza. Então, esse SDK está disponível para C Sharp, para JavaScript, para Python e Java, que são os dois que estão em preview. Mas você, caso não programe em nenhuma dessas linguagens, tem a possibilidade ainda de utilizar ele através de uma REST API. Então, você só não tem as facilidades de poder instanciar o objeto, você vai ter que fazer o teu SDK, caso você queira, e também uma oportunidade de contribuir com a comunidade. Ou, se não, só fazer chamadas REST mesmo para as APIs. Nós temos templates disponíveis para o Visual Studio. Então, lá no GitHub, na página do Bot Builder, você tem os links para baixar esses templates. Tem template de tudo que é tipo, tem template para bot enterprise, para ecobot, que é o bot repetidor. Tem bot com uma complexidade intermediária e assim por diante. Muito importante, o que mudou da versão 3 para a versão 4, nesse quarto item, é uma questão bem interessante. O arquivo de configuração, lá quando a gente desenvolve com a ASP.NET, geralmente a gente tem um appsettings.json, que a gente guarda as nossas configurações. Mas, no bot, eles implementaram um padrão chamado, o nome do seu projeto, do seu arquivo, .bot. Por que eles fizeram isso e não estão utilizando o appsettings? Porque o appsettings é algo utilizado para quem desenvolve para a ASP.NET, né? Mas, como tem outras plataformas aí, onde o bot framework, o bot builder, pode ser utilizado, Então, eles não quiseram limitar e forçar o usuário, o programador, no caso, a escrever um código num appsettings.json. Tá certo? Então, para todas as plataformas de desenvolvimento, para todas as linguagens, você vai utilizar um arquivo .bot. E esse arquivo .bot, ele é lido pelo bot framework simulator, que já existia na versão 3, tá? Ele serve para testar o seu bot. E na versão 4, ele ficou muito mais completo, tá? Ele tem muitas novas features, tem coisa muito legal, até para você mostrar para o seu chefe, a parte de gestão, tem um ferramental que eu vou mostrar que é sensacional, para você conseguir fazer alguns mocks de conversas com o bot, apenas para poder apresentar. E isso, tipo, consegue fazer de forma muito rápida, sem precisar programar nada. E chegamos na parte. Então, essa versão 4, essa versão remodelada do bot framework, ela tem o bot builder tools, tá? São ferramentais que podem ser instalados via NPM, tá? E você consegue ter algumas coisas que você não tinha no V3. Por exemplo, esse primeiro item, que é o shutdown, né? Que você consegue fazer, mocar conversas escrevendo arquivo markdown, né? É um arquivo de marcação comum, e sem precisar programar nada. Então, você tem, você escreve um arquivo .chat, você utiliza o shutdown para transcrever ele, para criar um transcript que eles comentam, e aí você consegue executar ele no bot emulator. Você também consegue escrever esse, rodar esse bot emulator, rodar esse, desculpa, rodar esse chat que se fez num arquivo de marcação, diretamente no bot emulator, sem precisar transcrever ele, tá? Eu vou mostrar como agora, então. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vamos pegar um pouquinho. E isso é muito legal, porque ele é uma ferramenta, como eu comentei, que você pode fazer uma reunião com o seu gestor e mostrar para ele. Esse aqui é um preview do que o bot pode ter, assim que a interação pode acontecer no nosso canal de atendimento com o nosso usuário. e isso fica muito mais fácil de você mostrar o quão importante é ter alguma ferramenta desse tipo dentro da empresa, né? Se for o caso, obviamente. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Beleza. Só para contextualizar aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui. Olha só. Eu tenho, então, um arquivo sample.chat. Eu baixei da própria documentação lá. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Vou tentar dar um zoom para vocês verem. Então, ó. É um arquivo de marcação. Então, aqui, ó. O nome do bot aqui não tem nada a ver do que vocês estão pensando, tá? É um exemplo da própria Microsoft. Então, eu citei qual que é o nome do usuário e qual que é o nome do bot para eles interagirem. E aí, eu vou marcando, né? Fazendo marcações. Então, uma conversação entre o Joey e o LulaBot. E aí, ele consegue interagir. Então, perceba que eu consigo até colocar cards, tá? Que são aí representações visuais de imagens, vídeos, áudio e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando o título do Hero Card. Card, subtítulo, texto, a imagem. Estou apontando para uma URL. Quais são os botões? Tudo mais. Consigo indicar como que o bot está escrevendo. Qual que é o delay que ele vai esperar. Simulando mesmo uma conversa, né? Para não sair tudo numa... Aparecer tudo de uma vez na tela. Então, eu consigo ir simulando isso aqui com delays também. Estou mandando anexos. Tá? Tudo mais aqui. Beleza. E tem várias opções que vocês podem trabalhar. Para ele abrir no Bot Emulator, eu preciso ter um arquivo .bot. Que ele tem essa estrutura aqui. Então, eu tenho um name qualquer, né? Description. Aqui eu tenho uma coleção de services. Então, depois, na nossa aplicação, caso a gente tenha a integração com o Luiz, com o Q&A Maker, com outros serviços cognitivos, eles vão vir marcados aqui nos services. Então, eu vou ter um type aí do Luiz, com as chaves de configuração do Luiz, para ele saber se conectar. E nesse caso aqui, eu tenho só uma configuração fake para eu conseguir abrir o meu Bot Emulator. Porque o Bot Emulator é importante. Ele só lê arquivos .bot. Ele te obriga a fazer isso. Ele te obriga a criar esse arquivo. Por mais que você venha aqui e crie uma nova configuração, você vai preencher e ele vai criar um .bot. Vai pedir para você salvar. Então, isso é uma obrigatoriedade. Tá certo? Beleza. Então, eu já estou com ele aberto. Aí, ele libera para mim aqui os recursos, né? Tudo que tiver dentro da pasta aqui que eu setei. Então, eu setei aqui a pasta shutdown. E aqui eu tenho o sample.chat. Então, basta eu clicar em cima dele, que ele vai abrir, então, o mock da conversa, né? A transcrição da conversa. Então, perceba que ele mostra aqui, então, tudo que a gente viu lá no arquivo de marcação. Começou lá com o hi, hello there. E aí, já criou aqui um card para nós, né? Com a opção 1, 2 e 3. Obviamente, que se eu clicar, isso aqui não vai funcionar, porque não tem uma aplicação rodando por trás. Ele é só um mock mesmo. Mandou um anexo. Mandou foto aqui, né? Uma foto, um slider aqui para o lado. Acabei clicando em cima, mas tudo bem. Aqui nós temos uma imagem normal. Então, percebeu que eu estou clicando e ele está aparecendo aqui no ladinho aqui no nosso bot emulator, né? Ele vai mostrando como essa mensagem, né? Essa activity foi montada. Então, aqui eu tenho uma mensagem normal. Tá certo? Aqui outro tipo de card e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui em uma dessas opções. E apareceu aqui um erro no meu log, tá? O log é muito útil, né? Para a gente descobrir o que está acontecendo, quando está desenvolvendo. Então, ó. Essa conversação não possui um endpoint, né? Então, ele não tem back-end, vamos chamar assim. Beleza? É mais só a parte do front aí para você fazer uma apresentação. E você tem a opção de fazer isso aqui, né? Chegar em tela cheia e ir apresentando. Beleza? Ok. Então, passamos dessa parte. MS bot, command line tool, né? Então, a gente tem um CLI, né? Uma command line interface. Para criar bots. Para criar, resumidamente, esses arquivos .bot. Para fazer também clone de bots já existentes. Eles publicar ele no bot service do Azure e assim por diante. Deixa eu só dar um zoom aqui. Para o pessoal ver. MS bot. Isso aqui tem que instalar via npm, tá? Bom, dá o comando npm mesmo. Só colocando o nome MS bot, ele já instala. Então, olha só o que que ele é. Eu consigo fazer aqui, iniciar, né? Criar um novo bot. Setar uma... Ou limpar também, né? Uma secret para o meu bot file. Então, eu consigo proteger esse bot para ninguém usar. Só aí eu vou ter a secret. Só aí eu vou conseguir utilizar ele. Então, por exemplo, dms bot. Knit, né? Então, aqui ele vai começar. Ele pede como que eu quero chamar o meu bot, né? Bot test. Ó, já existe, né? Então, vamos ser um pouco mais criativos. Test. Ele pede em qual endpoint que vai rodar esse meu bot. Se eu já tiver isso aí, ele dá como exemplo ali um localhost numa porta específica. Muito parecido quando a gente roda no Visual Studio, né? Ele abre. Então, dei um... Aceitei o default, que é aquele mesmo. Beleza. E ele pede se eu quero proteger isso com uma secret, tá? Então, eu vou querer. E aí ele gera essa secret que eu tenho que usar para conseguir conectar no meu bot emulator. Então, eu vou abrir aqui o meu cprojetos. Cprojetos. Test.bot. Vamos dar dois cliques aqui. Esperar ele abrir aqui. Beleza. Olha só. Já me barrou aqui. Então, ele falou que o meu bot está encriptado. Eu preciso de uma secret, né? Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó. Ele me barra. Então, colando aqui a minha secret, ele abre aqui, então, o bot. Eu tenho acesso ao arquivo e as configurações dele. Tá certo? Beleza. Tem outras opções, tá, pessoal? Mas eu não vou me ater muito a isso, né? Mas conectar com o Luiz, Q&A, Azure. Fazer diversas coisas com esse CLI aqui do bot. Beleza. Voltando aqui. Nós temos outras tools, como o LooDown, que é para a criação de modelos com o Luiz, com arquivos de marcação também. Naquele mesmo esquema que a gente viu do chat down ali. Mas para criar aí um modelo lá do Luiz mesmo. Temos um tool chamado Luiz mesmo, que também é um CLI para manipulação programática de modelos do Luiz. Então, você consegue adicionar novas intenções, novas entidades e tudo mais. Outro ferramental bem bacana que eu vi aqui, que é o LuizGen, tá? Que ele gera classes C Sharp ou TypeScript baseado no modelo do Luiz. Então, como geralmente você quer fazer um mapeamento, né? Quando você trouxer uma entidade, você quer que ela se transforme em um objeto para trabalhar melhor, você consegue fazer uma engenharia reversa, vamos dizer assim. A partir do modelo do Luiz, criando as suas classes. Mais ou menos como a gente vê os ferramentais, e o próprio Visual Studio tem, né? Para quando a gente tem um XML, um JSON, e quer criar as classes. Então, ele mais ou menos funciona da mesma forma. Q&A Maker, Bot Builder também é um CLI, né? Para fazer a manipulação programática das bases de conhecimento. Beleza. Bot Builder V4 no AspNet Core. O que aconteceu nesse V4? Tudo, ou quase tudo, né? Porque tudo é uma afirmação muito forte, né? Mas, pelo que eu vi, praticamente tudo foi reformulado. E tudo que você tem na versão 3 vai precisar ser reescrito, tá? O que não vai precisar ser reescrito é lógica de negócio, né? Tudo que não tem a ver com o ferramental, com a questão de interação com o Bot Builder. Agora, ele é cross-platform, né? Justamente porque roda no AspNet Core. E também em outras linguagens, né? E aí depende do que você está programando. Beleza. E os conceitos básicos do AspNet Core são essenciais para você trabalhar nesse Bot Builder V4. Por quê? Ele usa muita injeção de dependência, a parte de midwares, e outros conceitos aí também. A questão de diálogos. Para quem trabalha com diálogos no Bot Builder V3, eles continuam, só que foram remodelados também. A parte de persistência de estado do bot, né? Da conversação também. Eles foram mantidos no caso, só que a implementação, como eu já comentei, mudou. Alguns termos comuns que eu posso estar comentando durante aqui a palestra. Eu já comentei, inclusive, né? Activity, que seriam todas as mensagens, sejam elas de texto, cards, links, imagens, e assim por diante. Tudo é tratado como Activity. Beleza. Por trás dos planos, isso aqui é JSON, né? Como a gente pode ver lá no Bot Emulator. E os cards, então, são representações aí que facilitam a conversação, né? Porque muitas vezes você tem um bot, por exemplo, nesse caso de hotel, e você está oferecendo alguns quartos, fica muito difícil se tratar só por texto com a pessoa. Ela quer ver o quarto, ela quer poder reservar, clicar no botão, ser fácil dela manipular. Então, só com texto, se tiver que ficar escrevendo tudo, fica muito maçante. Então, os cards aí são uma alternativa para facilitar um pouco essa interação. E o Bot Emulator, já mostrei, né? Mas, então, aqui o printzinho, mostrando novamente. Eu tenho o log aqui do lado, com todas as mensagens que foram enviadas e recebidas. tem o inspetor, né? Do JSON, né? A representação da activity em JSON. Então, quem mandou, qual que é o canal, qual que é o ID da conversação, a data e hora, e assim por diante. E vamos ver código, né? Beleza. Pessoal, eu, como eu comentei que ia ser um overview, né? Eu vou escrever um código aqui do zero, qual que é o mínimo que vocês precisam saber para construir um bot. Tá certo? Então, aqui eu venho aqui na parte de .NET Core. Vou criar uma AspNet Core Web Application. com o nome super criativo. E aí, vou criar ele como vazio. Tá certo? Beleza. Enquanto crio aqui alguma pergunta aí, Renato? Renato? Deixa eu ver só se está online ainda, né, pessoal? Confirme aí no chat se está online. Mandei um sinal de fumaça aí, por favor. Ah, beleza. Valeu, Douglas. É... Tá. Deixa eu só voltar aqui no compartilhamento. Aqui, compartilhando novamente. Beleza. Então, aqui a gente tem nossa aplicação vazia, AspNet Core, né? Temos aqui o Startup. Já vou dar um zoom aqui. Ah, já está com o zoom. Melhor, né? Eu vou deletar assim, porque eu não quero, né? Na intenção, fazer isso. Comentem aí se o zoom está bom. Vou dar mais um zoom aqui, mas acho que está bom. Beleza. Então, o primeiro passo é instalar o pacote, né? Eu preciso ter o pacote aí para funcionar. Então, eu vou vir aqui. Tem como vir através do Nougat mesmo, tá, pessoal? É... Até vou abrir aqui, mas eu sempre acho essa tela muito lenta. Eu acabo indo lá pelo CS Proge. Com AspNet Core, geralmente eu estou trabalhando mais com VS Code, né? Então, eu acabo me acostumando a mexer diretamente no CS Proge. Mas você encontra facilmente o pacote aqui pelo Nougat também, tá? Então, você vem aqui em Browse. E o nome do pacote é microsoft.bot.builder.integration.aspnet.core. Olha só que gigante esse nome, hein? Se você digitar aí, provavelmente bot.builder, bot.builder, vai vir alguma coisa, tá? Para facilitar a busca, né? Tem muita coisa, né? Vamos escrever um pouquinho mais aqui. Bot.builder.integration. Aqui, ó. Então, esse primeiro, tá certo? Vou instalar ele aqui. Aí, assim, pessoal, esses pacotes aqui, eles são modularizados como tudo que está vindo aí atrelado ao AspNet Core, né? Entity Framework, todos os frameworks aí. Por quê? Porque, às vezes, você quer fazer só uma parte, né? Do seu bot, ele não vai ter integração nenhuma e você quer deixar o mais leve possível. Então, para isso que eles estão separando. Então, caso eu vá trabalhar com arquivo de configuração e tudo mais, eu preciso utilizar um outro pacote também, né? Que é o Microsoft Bot Configuration. E aí, eu tenho outras opções também para instalar. Beleza? Ok. Então, agora que a gente está instalado aí, tem tudo funcionando, primeiramente, a gente precisa registrar, falar que a gente quer usar, né? Quer usar esse midware do Bot Framework. Então, a gente vem aqui no Configure, né? No método Configure dentro do Startup e vai dar um app. Primeiro, a gente coloca o use default files. Aí, a gente põe também use static files. por fim, use bot framework. E, está dando erro porque ele está pedindo para importar aqui, provavelmente. Exatamente. Beleza? A partir disso aí, já estamos utilizando o Midware. Falta configurar qual que vai ser a classe que vai startar, né? Para onde vai ser direcionada a requisição que vem do usuário. Qual é a classe de bot inicial, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai criar aqui uma classe. Uma classe aqui pode ser... Vou chamar ela de bot mesmo, tá? Beleza. O que vai ter nesse bot aqui, pessoal? Primeira coisa, com essa mudança aí do bot builder, agora, todos os nossos bots, né? Os nossos... Vamos dizer assim, porque uma aplicação posso ter mais de uma classe dessa, né? Então, todas as classes que vão mexer com o bot em si, que vão poder receber uma requisição ou ser redirecionado, eu tenho que utilizar aqui um iBot, né? Que é uma interface. Por que que é sempre bom eu ter interfaces aí na minha aplicação, seja ela qual for, bot e tudo mais? Porque eu consigo fazer testes de forma muito mais fácil, né? Eu consigo mocar as coisas e isso facilita muito. No antigo V3, do bot framework, tinha uma dificuldade muito grande de testar, né? Porque ele não ele era... Eu considerava ele meio que um protótipo, tá? Então, ele funcionava e tudo, mas esse aqui tá muito mais profissional, tá? Você consegue fazer muito mais coisa, fazer uma aplicação testável com a parte de injeção dependência, fazer a coisa um pouco mais desacoplada e ter uma aplicação um pouco mais profissional. Então, aqui ele tá me obrigando a implementar a interface e o método aqui é o on turn async, tá? Então, eles chamam de turno, né? Então, toda vez que o usuário se movimenta lá, manda uma mensagem e tudo mais, ou quando o chat faz alguma coisa, por exemplo, um evento de atualização na conversação, tá digitando e assim por diante, eu tenho uma requisição aqui nesse on turn async, eu vou tornar ele assíncrono, né? Porque é muito importante um bot ser assíncrono, uma vez que o usuário não quer ficar preso numa rotina e ficar esperando, vai saber quanto vai demorar uma rotina, ficar esperando uma resposta do bot. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem como parâmetro um contexto, que basicamente eu vou trabalhar tudo nesse contexto aqui, onde eu vou ter a minha activity, que seria a mensagem que o usuário trouxe, ou o anexo que o usuário enviou, e cancellation token, né? Que diz respeito à parte assíncrona. Beleza. Aqui, então, o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos verificar se a mensagem que o usuário trouxe para mim é uma mensagem, ou melhor, a atividade que o usuário mandou para mim é uma atividade do tipo mensagem, né? Porque pode ser um anexo, pode ser, como eu comentei, uma atividade de atualização da conversação, quando ele ingressa no chat e tudo mais. Então, turn context ponto activity ponto type, certo? E aqui eu vou verificar, então, se activity types ele adicionou o bot ponto esquema ponto aí eu tenho várias coisas aqui, certo? Olha só, eu tenho que até dar um zoom aqui, opa, deixa eu ver se é mais visível isso aqui. Conversation update, delete user data, end of conversation, handoff e assim por diante. Temos aqui o message. E aí, caso seja uma mensagem, o que eu quero fazer? Eu quero retornar, vai ser um bot repetidor esse aqui, porque é demo simples. Então, eu quero que ele repita o que o usuário falou. Então, como que eu mando uma mensagem para o usuário? Retorno, respondo, turn context ponto opa, turn context ponto send, send activity sync. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de montar uma atividade através da classe activity, aqui no caso é a interface, e por que que eu tenho essa possibilidade de montar? Porque eu posso mandar um anexo que vai embedado, vamos dizer assim, vai numa propriedade dentro dessa classe activity. Mas também eu posso simplesmente mandar uma resposta em texto. Então, você disse, disse, né, vou pôr aqui, por string interpolation, e vou pegar, então, qual que é a mensagem do usuário, turn context ponto activity ponto text, certo? Vou tirar isso aqui que vai facilitar. Deixa eu só ver aqui se está tudo ok com vocês, tá? Beleza, depois a gente vê as perguntas, é, e basicamente é isso, só vamos dar um await aqui na frente, por causa do async, e beleza, né, vou salvar, só que agora tem uma questão aqui, né, pessoal, é, o que que acontece? Você lembra que para testar isso, eu preciso do bot emulator, é, e para isso eu preciso de um arquivo ponto bot, né, só que eu não tenho arquivo ponto bot, por quê? Eu criei a minha aplicação do zero, eu não quis nenhum template do Visual Studio, então ele não, não fez essa parte mastigada para mim, então, é, um jeito de eu criar isso aqui, é fazer a, a questão do, é, utilizar o CLI, né, do MSBot, então vamos lá, vamos criar aí, então, funciona, MSBot, init, eu vou chamar ele de, como que eu chamei minha aplicação? Bot, né, bot, qual que é o endpoint? dar uma olhada aqui, já deixar ele configurando certinho, então, eu vou colar aqui, barra API, barra messages, tá, essa é a rota padrão para o bot responder, então, é desde, é, dessa forma, desde o, do V3, porém, no V3, eu precisava criar um controller, é, é, chamado messages, tá, isso, vocês perceberam aqui, que a gente não criou nenhum controller, nem nada, né, a gente, já fez uma configuração direta no startup, ou melhor, não fez, né, mas a gente vai fazer, até, para não perder a linha de raciocínio, vamos voltar aqui, é, beleza, a gente fez, então, a nossa classe do bot, aqui, muito simples, e agora, vamos voltar no startup, onde eu disse que ia ter um passo de configuração, né, porque agora que a gente tem a classe, a gente consegue fazer, então, services, ponto, add, bot, tá, e aí, eu vou colocar o meu bot, né, que é o nome da minha classe, e beleza, olha só, é isso aí, a princípio, é para funcionar, tá, pessoal, aqui, ele pede, se eu quero colocar algum, API, de, então, né, no, no CLI, não quero, é, não quero criptografar, beleza, ele criou, vamos ver como ele criou aqui, olha só, então, criou o endpoint corretamente, com tudo certinho, né, sem, sem API, sem app password, que são configurações necessárias, para quando eu estou rodando, por exemplo, no, no Azure, né, que eu tenho, então, aquelas chaves, para fazer a conexão, com o bot service, e aí, vamos rodar, enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo, já ir, abrindo aqui, esse arquivo, de bot, um momento, ele abriu, já aqui, a telinha, só, pegar o path, aqui, ele está carregando, aqui, só mostrar a telinha, para vocês, tá pessoal, está, está iniciando aqui ainda, está carregando os símbolos, no Visual Studio, aqui embaixo, e beleza, deu um erro, o que que aconteceu aqui, erro 404, isso aqui é um erro comum, porque é uma web API, porém, eu não tenho, é, nada nesse path aqui, eu não estou direcionando, para nenhuma página, não tenho nenhum, HTML index, nem, nem nada, né, para, para visualizar, então, ela é só um, um endpoint mesmo, beleza, e aqui no, no bot emulator, podem ver que, ele, deu um post 201, vamos ver se eu, mandando uma mensagem, ele se movimenta, deixa eu pôr um breakpoint, aqui no bot CS, aí, vou enviar, olha só, já caiu no, on turn async, então, vamos ver o que que tem, nesse turn context, então, eu tenho aqui, turn state, já criou para mim, algumas estruturas próprias dele, tem o activity aqui, e aí, tenho todas aquelas informações, que aparecem no chat, no chat, não, no bot emulator, depois, tá, vamos ver aqui, o text, text, olá, então, então, tá aparecendo aqui, meio, tem uns lucidos, mas, tá aqui, né, então, vou passar, ele é do tipo message, então, vai passar, né, e ele vai mandar, uma resposta, então, tá aqui, você disse olá, perceba que deu um erro, aqui embaixo, ó, que ele não pode enviar, é porque eu estava debulgando, e demorei tempo, um tempo maior do que ele espera, né, para responder, né, mas se eu tirar esse breakpoint aqui, e mandar tudo assim, né, vamos ver, não deu erro nenhum, né, e tá, tá tudo funcionando, então, a questão do, da activity, quando eu clico aqui em cima, tá, pessoal, ele mostra que qual que é a representação em JSON que ele mandou, então, é, todas as, os IDs de, de controle, né, tanto da, da própria atividade, do, do canal, é, do, da própria mensagem aqui também, né, o ID do, do usuário, tem tudo para, quando o, o bot responder, ele saber responder para a mesma pessoa, no mesmo contexto e tudo mais, o bot também tem, a, a questão do, da, do JSON dele, né, um pouquinho diferente, mas, basicamente, tem as mesmas propriedades, beleza? Certo, é, bom, eu só quero mostrar, antes de, de passar para as perguntas, mostrar um outro código, que vocês podem encontrar aqui na página da, do GitHub, da Microsoft. Então, a gente tem um repositório aqui, é, que é o, bot, bot builder samples, onde você tem, muitos, é, muitos exemplos aqui, de implementações com diversos recursos, então, se consegue fazer um bot vazio, um bot, é, que é, é repetidor, repetidor com, com uma contagem, né, guardando estado, então, tem um welcome user, tem um sample prompt, e assim por diante, né, então, tem muita coisa, tem integração com o Luiz, tem integração com o Q&A, tá, tem a questão de trabalhar com dialogues, né, os diálogos, que são muito utilizados, para você separar aí a sua, o seu bot, e não deixar tudo misturado no mesmo diálogo, isso é importante, e é isso que eu queria mostrar, só uma aplicação um pouquinho mais avançada, que, que é, eu tirei desse próprio, desse próprio repositório, só para mostrar aqui, quando vai evoluindo, vai, vai mudando um pouquinho, né, então, perceba que aqui eu tenho, deixa eu até mostrar aqui, né, tenho aqui a aplicação, né, tem o Startup, dessa aplicação aqui, que, é uma aplicação que tem vários diálogos, esse é o intuito mostrar, aqui ele está fazendo, está pegando aqui o, o App Settings, né, e está configurando, tá, está passando o arquivo de bot, porque aí, quando eu estou trabalhando com o Azure, eu preciso, é, pegar algumas configurações, para fazer o link, e trabalhar com, com o meu bot, né, então, toda essa parte de configuração é aqui, tá, não vou entrar muito em detalhes, porque está, estou quase estourando o meu tempo, quero dar tempo de responder umas perguntas, a questão de estado, né, do, do bot, aqui tem um, a Storage, que, nesse caso, está sendo implementado em memória, mas eu posso utilizar aí um, um Blob Storage, um, o próprio Cosmos DB, outro, outro, mecanismo de, de, de persistência também, né, fica a meu critério, e ele salva o estado da conversação, e também o estado de informações do usuário, e assim por diante, o que você quiser salvar, beleza, tá, a questão que eu quero mostrar, é a questão das dialogues, tá, então, tem um negócio chamado aqui, que é o Dialog Set, então, como o nome já diz, né, um conjunto de dialogues, eu consigo registrar todos, os diálogos, que são, a grosso modo, classes, que, que vão, onde o fluxo de conversação do meu bot, vai ser redirecionado, dependendo de uma coisa ou de outra, então, pense, quem já desenvolveu com o V3, né, com o bot framework antigo, que nós tínhamos, nós, nós íamos criando várias classes lá, né, e, conforme a entrada no Messages Controller, né, no início da nossa aplicação, a gente ia direcionando para um diálogo ou para o outro, e a gente tinha a possibilidade também de trabalhar com o Formflow, que era mais ou menos, é, um pergunta e resposta para o usuário, ah, qual é o seu nome, qual que é a sua idade, isso ia pedindo tudo em sequência, para preencher um formulário mesmo, só que de forma intuitiva, isso aqui existe, também, e é mais ou menos o que foi implementado aqui, então, percebam, dialogs, tá, dialogs set, está passando o estado da conversação, e aqui ele está criando alguns slots de conversação, tá, vou passar bem rápido, o código está no GitHub, dá para vocês darem uma, uma olhada lá, mas é, só para passar qual que é a ideia nova do V4, então, aqui ele está criando vários slot details, né, a first name, last name, aqui ele coloca uma chave no início, ele declara qual que é o tipo, deixa eu mostrar aqui, né, name, dialog ID, né, dialog ID, e o prompt options, beleza, isso aqui basicamente é uma classe que armazena essas informações, para depois serem utilizadas, então, aqui ele criou uma lista de, uma lista de, que pergunta o nome, né, primeiro e último nome, uma lista de slots aqui, que pedem a cidade, a, desculpa, a rua, a cidade, e o código postal, e também, um, uma lista de slots, que, é, faz a junção desses outros, que ele criou aqui em cima, então, o primeiro slot dele aqui em cima, é o full name, perceba que o full name, é, perceba que o full name aqui, é um ID que ele deu, para tratar depois, lá embaixo, né, aí, né, que é uma, uma pergunta isolada, que não tinha lá em cima, que ele quer fazer também, e uma pergunta aqui, do tamanho do, do sapato, do tênis, né, e também a parte de, a parte de, de endereço, o que que acontece, aqui embaixo, ele vai fazer a configuração, falando tudo que é, cada coisa que ele declarou lá em cima, então, slot filling dialog, tá, ele passou address, e falou que, é, esse, esse address, essa, essa ID aqui, vai corresponder, a todos, os slots, que ele, é, determinou aqui em cima, todas as perguntas, tá, vamos dar uma olhada, o que tem esse, slot filling aqui, então, ele basicamente, é, uma, uma dialog, tá certo, então, ele, fala que a dialog, vai ser composta, por todas aquelas perguntas, da, do, do endereço, é que ele tem vários métodos, né, de, começar a conversação, aqui na dialog, é, continuar, caso o usuário, desconecte, e você tenha isso, salvo, no seu, é, no seu, estado, né, e o que faz ele perguntar, é esse, run prompt async, tá, que ele vai passar o contexto, né, pra saber pra quem responder, e a pergunta que tá, setada, basicamente, é isso, é, deixa eu só voltar aqui, e aí, ele tá setando pros outros também, né, ah, vou criar um diálogo aqui, é, com o id full name, que vai ter, full name slots, ou seja, essas duas perguntas, aí tem outra aqui, ele tá setando, um dialog chamado, vocês vão pensar, onde que eu setei algo chamado text, né, setei aqui, ó, tá vendo que em vários tem, tem text, porque assim, o, esse contexto de dialog, ele tem que saber, como que ele vai perguntar, então, só o cara colocando um id text aqui, ele não sabe como fazer, então, é isso que tá falando aqui, ó, o text vai ser um text prompt, essa classe já tá preparada, pra perguntar em formato texto, tá, é, receber um texto, aliás, né, é, e, ah, number prompt, pra number issue size, então, ele vai receber um int, e um float, então, quando tiver o id number, ele sabe que ele tem que receber, um int, quando tem show size, um float, certo, e, basicamente, todos os id, são mapeados aqui embaixo, por fim, ele cria um slot dialog, com todos os slots, que é o, o agrupamento, e aí, ele cria um, waterfall dialog, né, que seria, uma cascata, como que vai começar, é, o que que ele faz, quais são os passos, que ele vai seguir, então, ele vai startar o diálogo, que é, basicamente, fazer as perguntas, e depois, de processo, resultado, que seria, mostrar um resumo na tela, então, aqui, poderia ter muitos outros passos, tá, pessoal, quantos passos vocês quisessem, é, e, e perceba que ficou muito mais flexível, do que era, o form flow, na versão antiga, você tem muitas possibilidades, consegue jogar para uma classe, jogar para outra, fazer tratamento, criar seus próprios métodos, begin conversation, de continuar a conversação, também, né, então, ficou muito mais, flexível, para você trabalhar, o que eu ouvia muito, era a reclamação, que o form flow, era muito fechado, você só conseguia fazer uma coisa, ficava muito, é, limitado, ao que o, o que o SDK antigo, te dava, agora, só mostrando rapidamente, isso aqui, já mata muita coisa, né, deixa eu ver, se consigo rodar isso aqui, só para mostrar, pessoal, perguntas, vamos ver aqui, está atualizando, tá, o pessoal está pedindo o código do git, do github, no caso, né, eu vou postar, tem um código aqui, no meu github, também, é, que é basicamente um, um chatbot bem simples, tem o chatbot na versão 3, tá, que é esse chatbot sample, e tem o chatbot sample v4, que é na versão, é, nova agora, tá, então, tem os dois aqui, eu vou passar o meu github, e vou passar o github da Microsoft, também, com os exemplos, deixa eu passar aqui, o outro, aí, tem exemplos de .NET, tem exemplos de JavaScript, e tudo mais, só pegando algumas perguntas aqui, tá, 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 existe algum curso da Microsoft, para desenvolvimento de bots, então, Eduardo Gameiro perguntou, é, existe, a maratona bots, foi uma iniciativa, que foi feita, um tempo atrás, inclusive, eu fui um dos instrutores, é, é, é uma maratona oficial, da Microsoft, tá, só que era baseada, no V3, é, e, e, e te dava alguns conceitos, algumas coisas não mudaram, só que, como essa tecnologia está evoluindo muito rápido, o framework como um todo, o serviço do Azure está indo muito rápido também, ela está um pouco defasada, mas, deixa eu pegar aqui o link, para ver se, eu acho ele facilmente, ah, ou melhor, é, os, claro, a maratona já terminou, né, mas, os vídeos estão no, canal, Microsoft Developer, se não me engano, aqui no YouTube, tá, depois, se eu achar, eu mando o link, é, eu consigo fazer um deploy de um bot com Docker, Fábio, Henrique, Gabriene, então, você consegue, tá, porque, em resumo, ele é um, uma web API, é, toda a parte de inteligência, o que ele vai responder, vai estar numa aplicação web API, então, se você consegue, contenerizar, né, dockerizar, vamos dizer assim, né, o, a tua web API, você consegue fazer com o bot também, tá, consegue escalar, consegue fazer, tudo que, você precisar, é, beleza, tá, o Eduardo, pediu se tinha como acessar, aí, eu vou tentar passar o link depois, tá, o código do, do Git já foi, vai rolar maratona na versão 4, ah, não sei, não, 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 tem nenhuma, nenhuma iniciativa, que eu saiba, por enquanto, nesse sentido, mas, vamos, provavelmente, eu vou lançar uma, uma playlist de vídeos aqui no canal, tratando do, da versão 4, então, vamos fazer nossa própria maratona, né, beleza, pessoal, já, começamos um pouco atrasados, né, 21 e, e, 10, 12, não lembro, então, tô 3 minutos atrasado, aí, mas, finalizamos aí, a apresentação, só a última pergunta, do Canedo Rimura, como é feita a integração, de inteligência artificial, com o bot, existem, e há prontas, ou terá que desenvolver, essa inteligência voltada, para o negócio, então, existem vários serviços, cognitivos, que, que são, padrões, assim, ah, se você quer trabalhar com, identificação de, do que o texto, tá, tá falando, qual era a intenção do texto, quando o usuário mandou, existe um, um serviço cognitivo, que se precisa treinar ele, aí sim, baseado no seu negócio, mas, toda a estrutura dele, a parte da inteligência, algoritmo, tá, implementado, só precisa, fazer o incremento, dessa inteligência, criar o modelo, tá, então, existem vários, serviços cognitivos, nessa mesma linha, né, você precisa, é, colocar algumas entradas, e treinar o modelo, para ele ficar, inteligente o suficiente, para o seu negócio, mas, caso você seja um pouco, é, mais, mais hardcore, você pode, é, criar um, um próprio algoritmo, né, com o Machine Learning, né, tem o Machine Learning Studio, para você trabalhar com isso, é, tem, tem agora, um framework aí, para o .NET, que é o ml.NET, para você, desenvolver seu próprio algoritmo, beleza, pessoal, nesse vídeo aqui, na minha palestra, eu não, tratei de serviços cognitivos, tem bastante coisa no canal, sobre isso, já, que eu tratei, mas, numa próxima oportunidade, e nos vídeos que eu vou gravar, também, trago para vocês, aí, uma parte mais, completa, beleza, ok, é, bom, pessoal, era isso, então, quem tiver dúvidas, aí, a gente está sempre no canal, os meus contatos, estão no início da palestra, fiquem à vontade, para, para me contatar, e, estamos juntos, Renato. Opa, agora é com, com o Grazel, boa noite, Grazel. Boa noite. Tranquilo? Tranquilo. Quando você quiser começar, fique à vontade. Então, bora lá, vou compartilhar na tela aqui. Beleza. Deixa eu achar que esse hangout aqui é, pode ser então, não, tá aqui. Beleza, está aparecendo já. Bora lá. Deixa eu colocar aqui, para a tela cheia. Tá. Então, vamos começar. Bom, estou aqui para falar um pouquinho sobre Angular, então, a ideia é passar um pouquinho do, de onde surgiu esse framework, que muita gente usa hoje em dia no front-end, onde que a gente está, e um pouquinho do futuro, aonde estamos indo, aonde a equipe do Angular está indo, quais são os próximos planos. Bom, antes de tudo, para quem, por um acaso, ainda não me conhece, meu nome é William Grazel, sou desenvolvedor web já, há uns 15 anos, já fiz um pouco de tudo nessa vida aí, de back, front, até alguns anos de mainframe, onde eu quase saí da área, mas, por sorte, eu redescobri o mundo do front, o desenvolvimento ágil, e estamos firme e fortes aí. e já trabalhei com todos os tipos de framework, que vocês puderem imaginar aí, no mundo do front-end também, com o Backbone GS lá atrás, eu já fiz coisa muito grande, com o Angular GS na primeira versão, até algum, trabalhei um ano e pouco com o React, eu não gosto dessas briguinhas aí, da galera ficar fazendo briguinhas de quinta série aí, de Facebook, enquanto está todo, enquanto o pessoal está brigando no Facebook, eu tenho certeza que a galera lá do Silicon Valley, lá está todo mundo tomando cerveja junto lá, a galera do Facebook, do Google, então, bora lá, gente, vamos aproveitar o que tem de melhor em cada framework aí. E, eu também ganhei esse ano o título de Google Developer Expert, o reconhecimento aí pelo meu trabalho com a comunidade, e com o reconhecimento do meu conhecimento técnico aí, de front-end, e especificamente sobre Angular. Então, bora lá começar, vamos ver um pouquinho da timeline do Angular, de como que ele surgiu, como é que foi o processo dentro do Google. O Google tinha um GWT, o Google Web Toolkit, que nada mais é do que o jQuery deles. É como eles desenvolveram o Gmail lá atrás, quando ninguém nem sabia o que era a JAX ainda. E eles, com esse jQueryzão deles aí, que é o GWT, eles fizeram coisas muito grandes, muito bacanas, coisas que estavam completamente à frente do tempo deles. Mas isso, cara, isso foi, vocês lembram o ano que surgiu o Gmail? Foi há muito tempo atrás, né? E o que acontece é que, para quem já fez coisa grande com o jQueryz, sabe que, por mais que ele seja poderoso, chega uma hora que o código, com esse tipo de ferramenta, ele não evolui mais. Ele fica difícil de dar manutenção, ele fica difícil de você escalar a sua base de código, encontrar bugs, e conseguir evoluir tudo de uma maneira saudável, né? E daí, sentindo isso, cada vez mais o Google fazendo aplicações gigantescas, aí a web application gigantescas, com um front-end muito rico, eles falaram, cara, precisamos desenvolver uma coisa melhor. Eles estavam num projeto gigantesco deles, onde eles estavam demorando muito mais tempo do que eles gostariam, e o resultado não estava ficando satisfatório, eles estavam travando, e muita coisa. E um dos caras sêniores, um dos engenheiros sêniores lá do Google, falou, cara, eu estou com uma ideia aqui, eu vou pegar um final de semana para fazer um, implementar a minha ideia, e nisso surgiu, aliás, foi em 2004 que surgiu o Gmail, né? Nisso surgiu a primeira versão do protótipo do AngularJS, onde em pouquíssimo tempo eles se refatoraram, em questão de, acho que uma semana, eles se refatoraram um projeto inteiro, já de vários meses, reescreveram inteiro com uma quantidade de códigos muito menor, e muito mais sadia, muito mais fácil de entender e evoluir a base de código deles. Isso foi em 2009 que ele surgiu. E daí eles abriram o código em 2010. Para quem não sabe, o BackboneJS também surgiu, a primeira versão dele pública, também foi mais ou menos em 2010, também foi mais ou menos, acho que em novembro de 2010. Ou seja, eles surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Só que o Google não fez uma divulgação forte na época. O BackboneJS, no começo, foi muito mais famoso, deu, se pontou muito mais na época. Mas aos poucos, o AngularJS foi aparecendo na comunidade, o Google foi gostando, viram que realmente era uma coisa interessante, e começou a ganhar espaço na comunidade. Só que pensa, 2010, o que a gente tinha de ferramenta de front-end em 2010? A gente não tinha WebComponents, a gente não tinha Babel, a gente não tinha S6, a gente não tinha nada, cara. Existe um negócio chamado CoffeeScript, que talvez algum de vocês tenham utilizado. Eu fiz muita coisa com CoffeeScript, e era a única ferramenta minimamente aceitável que existia na época, por mais que muita gente odiasse. Era uma das poucas ferramentas que a gente tinha para escrever algum código um pouco melhor, mais legível, que não fosse aquele JavaScript do S5, cocheio de Function para todo lado, que não tinha nem Aron Functions, né? Ou seja, não tinha quase nada. E eles fizeram coisas muito grandes com o Angular, né? Durante muito tempo. Só que eles perceberam que, conforme a tecnologia foi evoluindo, eles precisavam atualizar algumas das tecnologias, alguns padrões. A web estava muito diferente depois de um tempo. E eles falaram, cara, vamos começar a reimaginar agora com as tecnologias que a gente tem hoje, como que seria o Angular se a gente reescrevesse tudo do zero. E foi isso que eles viram. Foi isso que eles fizeram no final das contas. Em 2014, né, que pensa, em quatro anos, a internet evoluiu muito naquela época. Começaram a surgir novas versões do ECMAScript, do JavaScript, e diversas ferramentas que hoje a gente usa diariamente começaram a surgir. Vários padrões começaram a emergir no front-end. E eles pegaram esses novos padrões que eles acreditavam que era o futuro, que ia realmente ser uma coisa que eles poderiam se embasar. Falou, ok, vamos pegar todos os aprendizados que a gente teve na primeira versão do Angular e vamos fazer, reescrever tudo do zero. E foram dois longos anos de desenvolvimento. Eles terminaram em 2016, em outubro de 2016, onde eles fizeram uma tal que ficou famosa, onde eles falaram que tudo que ia morrer na versão do AngularJS, o pessoal ficou desesperado, eu incluso. E todo mundo falou, meu Deus, o mundo vai acabar, eles reescreveram tudo. Mas, no final das contas, eles lançaram a versão 2 e, para a surpresa de todos, pularam a versão 3. Eles foram direto para a versão 4. E isso não quer dizer que eles resolveram seguir alguma metodologia Microsoft de ficar pulando números de versão do Windows, nem nada do tipo. é simplesmente porque o Angular foi separado em diversos módulos internos e cada um desses módulos estava com uma versão específica. Eles quiseram realinhar todas as versões dos módulos internos com a mesma versão, para que todo mundo soubesse que versão do router era compatível com a versão do core e assim por diante. E daí, eles realinharam tudo para a versão de cima, que era a versão 4, porque já tinha gente na versão 3. E daí, na versão 4, que foi lançada em março de 2017, a gente teve uma nova API de animations para fazer animações na sua aplicação. Então, transição entre rotas animadas e várias... Uma API muito legal para você deixar seus componentes animados de diversas formas, onde, por baixo dos panos, ele usa a API nativa do HTML5 de web animations. Mas é um sugar syntax para trabalhar com os templates de uma maneira mais interessante. E também, eles lançaram nessa versão 4, um cliente de HTTP novo. Para quem trabalhou com a primeira versão do Angular 2.0, eles tinham um cliente de HTTP ainda bem cruzinho, faltando várias coisas, faltando interceptors, faltando várias coisinhas, e eles lançaram esse novo módulo, uma versão nova, com todas as coisas que a gente precisava. e também refizeram a documentação, repaginaram ela inteira, que a documentação na primeira versão ainda estava bem cruzinha, e eles deixaram ela bem rica, estão melhorando cada vez mais, mas desde a versão 4, ela ficou realmente, deu uma engrossada, deu um... ficou muito melhor. E em 2000... em novembro de 2017, a gente teve a versão 5, como vocês puderam ver, não pulou uma versão, tá? De agora em diante, a gente vai ter as versões sequenciais. Então, no novembro do ano passado, a gente teve uma versão 5, onde eles tiveram uma redução do tamanho da sua aplicação, do bundle da aplicação, muito drástica, muito grande, e também uma execução da aplicação também bem mais rápida. Foi muito perceptível para quem atualizou da 4 para a 5, o que também foi uma atualização bem simples, da versão 4 para a versão 5. E com essa atualização simples, também teve esse ganho bem significativo. Eles também começaram um suporte oficial à Progressive Web Apps, PWA, na versão 5, dentro do próprio framework. E também um suporte oficial à Severside Handering, um projeto do Angular Universal, que era um projeto da comunidade, e eles gostaram muito e abraçaram para dentro dos módulos principais do framework, suportado pelo próprio Google. Então, a gente tem, desde a versão 5, suporte nativo, a PWA, um suporte nativo à Severside Handering. E, por incrível que pareça, lançaram uma última versão do AngularJS, quase ninguém estava esperando isso ainda, né, a não ser quem ainda estava trabalhando com a primeira edição do framework, que foi o último grande release, que é a 1.7, que foi em maio desse ano ainda, onde eles anunciaram que ia ser o último grande lançamento, o último lançamento com novas features, e, a partir de então, a gente vai ter um LTS de três anos. Então, para quem ainda está preso no legado aí na versão do AngularJS 1.x, você tem três anos para atualizar a sua aplicação, ainda com correções de bug fix, patch de segurança, coisas do tipo, mas sem mais nenhuma feature nova a partir de agora. Então, é só o tempo para você tomar vergonha na cara e atualizar, fazer uma migração disso. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso em seguida. E a gente teve a versão 6 do Angular em maio desse ano, onde a gente começou a ter uma coisa bem bacana, que é o Angular Elements, que é a ideia de eu conseguir encapsular um componente desenvolvido Angular para Web Components e você fazer esse build para Web Components, isso significa que o usuário desses componentes, eles vão simplesmente fazer o import do JavaScript e usar o seu componente feito em Angular como uma tag HTML, com um Web Component sem precisar saber em que aquele Web Component foi desenvolvido, se foi desenvolvido em Angular, em React, em Polymer, o que que é? Não, é simplesmente um Web Component, então é uma maneira diferente de você servir componentes desenvolvidos em Angular para ficar ainda mais fácil de usar, de repente, com um sistema legado ou alguma coisa do tipo. também surgiram dois novos comandos na CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Angular, que é o NGUpdate e o NGAdd, que eu vou comentar um pouco mais para frente sobre isso, mais em detalhes, e também no Angular Material, que é a implementação do material do Google específica para Angular, eles lançaram uma versão específica do CDK, que é o Component Development Kit, que é basicamente a ideia do, o Angular Material tem muita lógica por trás dos planos, para trabalhar com acessibilidade, para trabalhar com muita lógica por trás dele, que poderia ser reaproveitada, independente se você está usando o Material ou não. Então, para certas pessoas, o Material, por mais que ele tenha uma ferramenta de template, ele tem um template que você pode customizar, às vezes, ele não pode ser customizado o bastante para a necessidade da sua empresa, por exemplo, e você acaba tendo que desenvolver a sua própria livre de componentes. Mas, você não precisa desenvolver tudo do zero, porque várias das coisas que o Angular já precisou desenvolver como acessibilidade, você pode reaproveitar as APIs deles, que eles fizeram para eles mesmos dentro do Material, dentro da sua própria livre de componentes. E tem muita livre de componentes da comunidade aí, que usa, hoje em dia, o Material CDK, o Componente Development Kit, por trás dos planos também. Então, foi uma coisa bem bacana que surge na versão 6 do Angular. e também eles lançaram um guia oficial de atualização do framework, que é a URL do update.angular.io, onde você pode falar, olha, estou nessa versão e quero ir para essa, e ele vai listar para você tudo o que você precisa fazer, tanto para uma aplicação simples, quanto uma aplicação média, como uma aplicação grande, todas as coisas que você precisar atentar para atualizar de uma versão para outra, passo a passo, que é bem legal. E tivemos a versão 7, que é a atual versão do Angular, que foi lançada em outubro desse ano. E a gente teve também, de novo, melhorias de performance bem perceptíveis. E na ferramenta de linha de comando, a gente teve também um negócio agora de prompts, uma nova funcionalidade de prompts, que é a ideia de a linha de comando, ela pode te perguntar as coisas que você não informou para ela. Então, ao invés de você ter que passar tudo por flags na ferramenta de linha de comando, por exemplo, quando você dá um ng new, se você não falar qual ferramenta de pré-processador você quer, ele te pergunta. Então, ele faz um prompt, lista as opções para você, você escolhe. E você pode fazer isso, utilizar essa ferramenta de prompt para você mesmo, e eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E no CDK, o componente de development que eu comentei agora há pouco, na versão 7, eles disponibilizaram uma API do CDK especificamente para fazer virtual scrolling, que é aquela ideia de você ter um scroll da sua aplicação, você ter uma lista infinita, ou muito grande, e essa lista se ela for completamente renderizada desde o início, desde o bootstrap da sua aplicação ou daquela página, ela vai travar, talvez, ou ficar muito pesada a renderização. E daí você faz um virtual scrolling, que é a ideia de você ter apenas renderizado no Doom o que ali está visível, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, o que é algo bem difícil de ser implementado, e eles disponibilizar essa API que você pode usar tanto numa componente seu, como na sua própria página, mesmo, se você precisar. e também uma API no CDK de drag and drop, para quem já usou drag and drop no HTML5 nativo sabe que é bem complexo, e eles lançaram uma API também específica para isso, para facilitar a nossa vida. E nas próximas versões do Angular, nas próximas, a gente vai ter uma das principais coisas que o time do Google, do Angular, eles comentam, é que eles vão fazer uma grande simplificação da API de módulos do Angular, para quem já tem uma experiência com o Angular sabe que o NG módulos, por mais que seja legal para organizar a nossa aplicação, principalmente para aplicações mais simples, às vezes ele pode ser bem chato, às vezes você esquece de colocar um import no NG módulos, e eles vão, pretendem simplificar bastante essa API, que vai ser bem interessante, principalmente para aplicações menores, ou para quem está começando no framework. E outra coisa que é bem legal que eu vou comentar e mais detalhes logo mais, que é um cara chamado Project EVE, que eu vou comentar logo mais. Então, próximas versões, ou quem sabe até numa minor version da própria versão atual. Bom, quando a gente está falando do Angular, que a gente viu todo o histórico, agora todo o timeline, a gente tem que entender que o Angular agora está seguindo a risca uma coisa chamada semantic version, o versionamento semântico. E esse versionamento semântico, ele nada mais é do que esses três numerozinhos que a gente vê no package JSON ou em qualquer pacote de comunidade, no Maven e tudo mais, onde você tem a versão das suas dependências. E a gente tem que entender o que é esses três numerozinhos. O Angular agora está seguindo essa risca. Esse primeiro número aqui, ele é o patch version. Isso significa que se o projeto ele estiver seguindo a risca o semantic version, nessa versão, se ele atualizar esse número, significa que veio só bug fix ou patches de segurança, nada que tenha, nem vai quebrar a sua aplicação, nem vai adicionar uma nova funcionalidade, nem nenhuma funcionalidade nova foi adicionada a essa biblioteca. Sempre que o número do meio for, se tiver uma nova versão, sempre que tiver um incremento nesse número do meio, o minor version, significa que uma nova funcionalidade foi adicionada àquele pacote, àquela biblioteca. Novos brinquedos foram incluídos na caixa de ferramenta desse projeto. Mas, ainda assim, nenhuma funcionalidade foi quebrada. Nada que estava funcionando antes deixou de funcionar ou tem que ser mudada. Nenhuma API, por exemplo, depreciada, foi arrancada do sistema. Já o major version, esse sim, significa que alguma coisa sofreu o breaking change. Isso não significa que você reescreveu o seu projeto inteiro, isso não significa que o Angular reescreveu tudo do zero de novo, isso significa que alguma coisinha, mesmo que pequena, mesmo que apenas 1% da base dos usuários use, teve alguma edição e eles, para atualizar, para essa versão, vão precisar mexer manualmente na base de código para conseguir atualizar para isso. Pode ser que muitas pessoas consigam atualizar de uma major version para outra sem ter que mexer em nada do seu projeto. Mas alguém que usa alguma dessas funcionalidades que teve o breaking change talvez precise mexer em alguma coisa. É isso que significa. Infelizmente, nem todos os projetos da comunidade utilizam semantic version corretamente. Às vezes, o pessoal dá breaking version no minware ou, às vezes, até em patch version. É bem difícil você confiar em todos os projetos seguindo esses três números. o próprio Angular na primeira versão no AngularJS eles não seguiam semantic version corretamente. Eles davam breaking change aqui no minware. Toda vez que atualizavam o minware version significava que alguma breaking change aconteceu. Se eles estivessem seguindo semantic version à risca, a primeira versão do Angular, o AngularJS estaria já na versão 7, 8 já há muito tempo. Agora a gente já estaria na versão 14 no total. só que justamente porque eles não seguiam direito é que o pessoal não entendia, nunca compreendeu o semantic version direito. Agora que a comunidade, não só o Angular, mas os projetos do mundo todo estão começando a seguir à risca esses três números como deveria ser desde o início. E agora a gente está na versão do Angular que a gente viu na timeline. O AngularJS, como eu disse, não seguia corretamente isso. E agora, eles meio que, como vocês reescreveram do zero, agora é apenas Angular. eles meio que mudaram de nome, ficam meio confusos, mas da versão 2 em diante, é apenas Angular. E quando a gente está falando da versão antiga, a gente está falando do AngularJS. Então tem que ter bem claro para quem é da comunidade isso. E se vocês repararam na timeline, agora a gente está tendo uma major version por semestre. Então, duas vezes por ano, a gente vai ter uma major version. E daí, o que acontece? Isso tudo, um dos principais objetivos é a gente ter previsibilidade. E a gente tem agora também um conceito de long-term support, o famoso LTS, que é um suporte a longo prazo. Toda major version do Angular será LTS. Inicialmente, eles estavam falando que ia ser uma versão sim e uma versão não. Não lembro se eram as versões pares ou as versões ímpares. Mas eles resolveram mudar de ideia e agora não. Toda major version vai ser LTS. Isso significa que a gente vai ter um total agora de 18 meses de suporte para cada versão. Sendo que vão ser seis meses de desenvolvimento ativo naquela versão onde novas funcionalidades vão ser colocadas naquela versão e a gente vai ter mais 12 meses, um ano de bug fix e patch de segurança para essa versão, para essa mesma versão. Então, principalmente para quem trabalha em bancos, setores financeiros ou em grandes empresas que às vezes você tem que ficar fazendo homologação de versão e provando para meio mundo que a nova versão não vai ter bug de segurança, não vai ter alguma coisa. Isso dá um respiro maior para a galera que não pode atualizar sempre, estar na crista da onda da última versão. E os principais objetivos disso tudo é a gente ter datas de lançamentos previsíveis para cada versão. Você sabe o que esperar, você sabe que daqui a seis meses eles lançaram uma versão agora, daqui a seis meses vai ter outra, você já sabe disso. E essas atualizações elas são incrementais e retrocompatíveis, mesmo que tenham breaking changes, o objetivo é que sejam mais simples possível para atualizar de uma major version para outra, que você não tenha grande sofrimento. É claro que às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser um pouco mais difícil, teve da versão 4 para a versão 5 foi bem fácil, da versão 5 para a versão 6 foi um pouco mais complicado, porque teve uma breaking change de uma dependência do Angular que é o RxJS já da versão 5 para a versão 6 para a versão 7. Foi bem simples novamente, eu atualizei vários projetos meus da versão 6 para a versão 7 só mudando o package de JSON sem fazer mais nada além disso. E o objetivo é ter estabilidade e confiança nessas versões. O Angular, o time do Google não quer mais ficar reescrevendo tudo do zero como eles já fizeram antes. E para vocês entenderem o que eu quero dizer com eles não querem mais reescrever tudo, vocês precisam entender o modelo do Google de trabalho, como que eles trabalham internamente. O Google, imaginem que você acabou de passar no processo seletivo do Google e daí você começou a desenvolver um projeto lá internamente, uma ferramenta interna do Google e daí outros projetos começaram a utilizar essa sua ferramenta e você, digamos, já tem 10, 20 projetos que estão utilizando essa sua ferramenta que você desenvolveu, você e o seu time desenvolveram. E daí vocês percebem que, putz, eu vou ter que fazer uma break and change aqui no meu projeto e daí você quebra os 10, 20 projetos que dependiam dessa sua ferramenta. Sabe o que acontece no Google quando o que acontece, quem tem que resolver, quem tem que arrumar essas 10, 20 aplicações que foram quebradas por causa da sua nova versão com break and change? É você. É você mesmo. Você e o seu time vão ter que consertar todos os outros projetos que quebraram por causa dessa nova versão e você tem um prazo para fazer isso. Ou seja, eles não querem ficar quebrando, eles não querem ficar lançando break and change o tempo todo porque é o próprio time do Google, do Angular, dentro do Google que vai ter que consertar todas as aplicações que dependem deles. E daí alguns vão falar, mas o Google usa de verdade? O Google está realmente usando? Porque eles têm o Polymer, eles têm várias coisas. eles falam hoje que o Angular na versão 2 em diante já é o framework mais utilizado dentro do framework JavaScript, de front-end, utilizado dentro do Google. E quando eu falo mais utilizado é de verdade. Eles lançaram na NG Conf, na última edição da NG Conf, que é uma das conferências mais antigas de Angular que tem na internet, que eles têm mais de 600 aplicações internas e externas utilizando o Angular. então tem desde externos, produtos externos como o Google Cloud Platform que é gigantesco, né? Tem várias funcionalidades no Google Cloud Platform. O AdSense, o Android TV, Android TV não, o YouTube TV, né? Versão do YouTube da Brata TV. E diversas, diversas ferramentas externas em quase todos os sistemas internos, os front-end, os sistemas internos do Google, o sistema financeiro, o RH e tudo mais, foram feitos utilizando o Angular. Então, é muita aplicação para o time do Google ter que consertar se eles saírem quebrando tudo o tempo todo. E por isso que eles não só querem fazer versões incrementais o máximo possível retrocompatíveis, como eles também estão cada vez mais disponibilizando ferramentas de atualização automática. E eu vou falar um pouquinho sobre isso logo mais. E daí, justamente por causa disso, eles pensaram, tá, mas a gente vai ter que consertar tudo o tempo todo, né? E se a sua aplicação pudesse se atualizar sozinha? E se a gente pudesse simplesmente rodar um comando que verificasse o que é necessário consertar na sua aplicação para ela voltar a funcionar nessa nova versão? E nesse sonho, né? Às vezes um sonho pode se tornar realidade. Eles resolveram, falaram, acho que dá para fazer, viu? E resolveram colocar um comando novo na CLI, na linha de comando, o Angular CLI, que é o NGUPDATE, que é justamente um comando que quando você roda ele sem parâmetro nenhum, ele vai te falar o que dá para atualizar no seu projeto. Então, se lançou uma nova versão do Angular, olha, dá para atualizar para esse cara e eu consigo te guiar a fazer isso para você. ou lançou uma nova versão do Material ou de uma dependência que é o próprio Angular dar um suporte oficial das dependências dele de algumas delas, como a RxJS, por exemplo. E você pode dar um NGUPDATE arrobaangular barra core e ele atualiza, ele vai passar pela sua base de código e editar automaticamente o que for necessário e você simplesmente vai revisar as edições, dar um Git Edge, um Git Commit e um Git Push se tudo estiver funcionando, se os testes estiverem passando, se o seu projeto rodar normalmente com base nisso. E, por incrível que pareça, isso funciona, eu nunca peguei nenhum problema com isso até agora. Então, se você, como eu disse, para atualizar a versão do Angular, é apenas esse comando aqui, se você dá um NGUPDATE para atualizar o CLI e o core, onde no core ele vai atualizar todos os outros módulos também, que estão junto com o core, e ele vai atualizar tudo para você de maneira automática, que é lindo. E é justamente porque o próprio time do Google, do Angular no Google, eles não conseguem ficar indo projeto a projeto, atualizando manualmente e ver o que quebrou. Eles precisam de uma forma que possa ajudar eles internamente e, por causa disso, a gente consegue ter essa ajuda também no mundo externo do Google. O que é bem legal. E para quem ficou esperto e percebeu, pensou, mas, poxa, como é que eles fizeram, então, para atualizar a versão, todos os projetos que estavam usando o AngularJS na versão 1.x para a versão 2 e em diante. Não, eles não atualizaram, eles não reescreveram todos os projetos, isso ia ser humanamente impossível. O que eles fizeram foi dar um passo de uma ferramenta para migração parcial, parcial não, migração temporária, de você conseguir, aos poucos, fazer a migração para a versão 2 e você não precisar fazer isso no Big Bang e reescrever todo o projeto de uma vez só. Então, tem uma ferramenta oficial do Google que eles usam internamente de migração, que é o NG Upgrade. esse cara permite com que você execute as duas versões, tanto a versão 1.x, tanto a versão 2 e em diante do Angular ao mesmo tempo e você consiga reaproveitar os componentes, serviços e tudo mais de uma versão para a outra. E daí, você vai reescrevendo toda a parte nova da sua aplicação, todos os componentes novos, as novas fotos na versão 2 e em diante e daí, aos poucos, você vai matando o seu legado até que ele vai morrer. E essa é a principal forma como o Google hoje está fazendo a atualização dos sistemas legados deles e aos poucos estão matando ele e transformando tudo na última versão do Angular. Esse daqui é um link e eu vou disponibilizar para quem quiser os meus slides depois do meu Twitter com esse link e todos os outros que estiverem na minha aplicação para vocês verem depois. E uma das principais ferramentas hoje em dia do universo do Angular é a CLI, que eu já falei várias vezes, a ferramenta de linha de comando, o Command Line Interface. E com a CLI, a gente consegue fazer várias coisas. A gente consegue criar novas libs e aplicações. Hoje em dia, na versão 6, se não me engano, em diante, eles lançaram a ideia de Workspace. Então, um projeto, um repositório hoje criado com o Angular CLI, ele pode conter várias aplicações e várias bibliotecas num único repositório que é uma ideia de Workspace. Então, você não precisa criar necessariamente mais um projeto por aplicação, um projeto por aplicação, uma aplicação por repositório. Ele te dá um servidor de desenvolvimento com live reload, tudo o que a gente precisa para desenvolver rapidamente no nosso dia a dia. Ele também queria todo o scaffolding dos seus testes unitários para os seus novos componentes e também para testes in-to-end, tanto dando toda a execução dos testes quando você cria um novo, com novos componentes com a CLI, ele também já faz o scaffolding do teste unidade com toda a base para você já poder escrever ele já logo de cara. E ele também te dá um build completo de produção para a sua aplicação, para as suas bibliotecas, com todas as boas práticas, minificação e tudo o que você precisa para gerar o menor bundle possível para deployar. E uma coisa interessante também é que ele segue o style guide oficial do Angular. Para quem já trabalhava com a versão do AngularJS, a primeira versão, você deve lembrar que existiam vários style guides da comunidade, o mais famoso dele era o style guide do John Papa, que era o mais seguido, era o padrão de projeto mais seguido. Eles pegaram esse do John Papa, que tinha muita contribuição da comunidade, e trouxeram para dentro do próprio Angular. Então, na documentação oficial do Angular tem, o style guide oficial do Angular, que foi o que o John Papa começou a escrever para a versão 2, e com toda a comunidade abraçaram, o próprio Google abraçou esse style guide, e a ferramenta de linha de comando, ele segue esse style guide para todos os componentes, todo o scaffolding que ele faz da sua aplicação. E por mais que você possa editar a estrutura de passas e seguir o style guide se você quiser, é bem interessante se você seguir isso, não mudar nenhuma estrutura de passas, não mudar a forma como os arquivos são estruturados, porque qualquer pessoa que estiver acostumado com o style guide oficial, ele pode facilmente migrar de um projeto para outro, sem ficar tão perdido logo de cara. Então, rapidamente, um desenvolvedor que já está acostumado com o projeto Angular nesse style guide vai migrar para outro novo tranquilamente, o que é bem legal. E, como eu disse, ele também está atualizando hoje em dia o seu projeto de uma versão para outra que é bem legal. E, como eu disse, acho que eu não cheguei a comentar na timeline, mas na versão 6 do Angular eles lançaram na command line um carinha chamado Schematics. E esse cara é uma ferramenta para você estender mais ainda o poder da command line. Então, e se além dos comandos oficiais que já vem no Angular CLI você pudesse adicionar novos comandos? Você pudesse dar novos superpoderes para a CLI que fossem específicos para a sua aplicação? Essa é a ideia dos esquemáticos. Então, ele utiliza por trás dos planos uma ideia do AST o Abstract Syntax Tree que é basicamente um modelo de você trabalhar com compiladores o Babel e o TypeScript eles usam essa mesma ideia por trás dos planos isso é muito poderoso e você pode adicionar novos esquemáticos na sua aplicação novos superpoderes usando o comando ng-ed e o nome do pacote do esquemáticos que você quer adicionar na sua aplicação e assim você já vai ter esses novos comandos esse novo scaffolding na sua aplicação então, exemplos de uso do esquemáticos que a gente tem hoje em dia bom anotem aí que a gente vai rapidamente aqui mostrar os comandos para você configurar uma aplicação com PWA com uma progressiva web app e com Angular Material então, rapidamente a gente vai fazer isso primeiro ng-ed arroba Angular barra PWA esse comando simplesmente vai fazer toda a configuração que você precisa para que a sua aplicação Angular se transforme em uma PWA ele vai adicionar o web app manifest ele vai fazer a configuração de service worker com todo o cache estático da sua aplicação para que uma vez que a sua atualização já tenha atualizado antes ele poder abrir novamente mesmo se o usuário estivesse em internet ou seja, não vai mais aparecer aquele dinossauro pulando cactus no Chrome então, tudo que um PWA precisa ele já vai modificar os arquivos da sua aplicação para que ele agora a partir de então seja um PWA se você der um ng-add arroba Angular barra material ele vai fazer tudo que tem naquele getting started no material que tem alguns passos manuais de como você adicionar o material na sua aplicação Angular e esse cara esse comando simples vai fazer tudo automaticamente para você todo esse espaço manuais que você teria que fazer ele vai desfazer automaticamente na sua aplicação só git-add git-commit git-push e a partir de então já que você já tem o bootstrap do material na sua aplicação ele também te adiciona novos comandos de generate porque você tem comando de generate de componentes aqui eu dupliquei inclusive não é ng-generate só um então ele dá novos generates para você novos comandos de scaffolding onde agora você tem um comando de scaffolding para cada componente do material então você pode gerar um dashboard ou um input ou vários componentes agora de maneira automática apenas com esse comando de generate bem simples e você também pode configurar e publicar o seu server-side rendering apenas com o schematics também o Angular como eu disse eles tem um suporte do Angular Universal e você simplesmente dando um ng-add arroba ng-universal barra express engine ele vai fazer o que? ele vai fazer toda a configuração do server-side rendering na sua aplicação usando o Express o ExpressJS do Node.js para fazer a renderização de todas as suas rotas no servidor uma pré-renderização toda vez que acessarem a sua aplicação pela primeira vez então o bootstrap da sua aplicação vai ser muito mais rápido ele vai ser mais SEO-friendly vai aparecer melhor no Google e em outros buscadores com esse simples comando você já vai ter toda essa configuração que seria bem complexa quem vai fazer pela primeira vez funcionando na sua aplicação detalhe ele sabe exatamente o que procurar na sua aplicação para que isso funcione e se você para você publicar a sua aplicação não existe um comando ainda oficial do Google mas existe vários pacotes da comunidade um dos que eu mais gosto é esse ng-toolkit onde ele tem um pacote de serverless e esse cara você pode escolher qual servidor serverless você quer usar ele tem suporte para Firebase para AWS Lambdas e para Azure Lambdas o servidor do Azure também você escolhe o provider que você quer aqui no caso a gente está usando o Firebase e você passa o seu project ID do Firebase ele vai fazer toda a configuração do Firebase do servidor do Firebase do host no seu repositório e também vai gerar um comando de script para você no seu package JSON e que esse comandinho aqui se você executar ele ele já vai fazer o deploy no Firebase usando a sua project ID que você passou para ele de maneira automática então com esses três comandos você tem server side rendering e a sua aplicação publicada em um servidor aqui que o host em si ele é gratuito para os usos mais básicos maravilha então a gente já viu o poder do schematics e para falar um pouquinho mais sobre as próximas coisas que vão surgir a gente tem que entender um pouquinho do compiler do Angular que é o compilador de componentes é basicamente o core do Angular que transforma os seus templates em código JavaScript que vai ser executado realmente em produção no cliente da sua aplicação então o compiler é o core é uma das principais coisas dentro do Angular e esse compilador de componentes ele é quase todo reescrito por trás dos panos a cada nova versão do Angular então cada nova versão do Angular eles reescrivem quase tudo por trás dos panos sem precisar quebrar praticamente nada ou nada na sua aplicação então enquanto você está atualizando uma versão do Angular muito por trás dos panos que você não fica sabendo é atualizado e você tem um componente mais otimizado com bundle menor e muito mais performático e mantendo a retrocompatibilidade se eles precisam quebrar vai ser pouquíssima coisa de uma versão para outra e cada vez compilando mais rápido gerando bundles menores e com uma detecção de mudança muito mais rápida na sua aplicação e também detalhe que é possível pouca gente sabe é possível mudar também a estratégia de detecção de mudança do Angular o Angular o padrão ele segue uma estratégia de detecção de mudança que ela é muito conservadora ela fica checando tudo o tempo todo para ter certeza que nada mudou na sua aplicação e atualizar tudo de maneira automática no seu template e por mais que ele seja bem performático ele seja muito mais otimizado do que na versão 1.x do AngularJS ele ainda assim pode ser melhorado e você pode trocar para outras versões mais otimizadas de detecção de mudança do próprio Angular ou mesmo fazer a sua própria estratégia de detecção de mudança fazendo até algo como um set state a la React para quem já trabalhou com React então você tem um poder de otimização muito grande na sua aplicação se for necessário através disso mas falando de otimização existe um benchmark bem legal da comunidade que por mais que a gente não deva ficar bitolado com o benchmark porque isso não quer dizer necessariamente que um cara seja melhor que outro mas é legal para você ter uma ideia e esse benchmark específico ele compara todos os grandes frameworks que tem no mercado hoje em dia e na última versão dele que ele compara já a versão 7 do Angular e a versão 16.6 do React por exemplo você pode ver que nessa comparação a versão 7 do Angular usando o detecção de mudança padrão do próprio Angular ele está em vários quesitos não todos mas em vários quesitos ele está até a frente do próprio React na média ele está aparecendo na frente da última versão do React e a versão otimizada usando o detecção de mudança padrão do Angular mais otimizado que existe dentro do Angular mais otimizado ele está acima inclusive do Preact para quem conhece que é uma versão da comunidade do React que é bem mais otimizada para alguns casos de uso estando atrás apenas do Inferno que é outra implementação do React também e o Vanilla.js que é basicamente a implementação de JavaScript puro que esse é basicamente imbatível se você tiver paciência para escrever na mão todas as coisas da sua aplicação sem usar framework nenhum é claro que ele vai ser bem mais performático porque não vai ter nenhum código abstrato na sua aplicação apenas código específico dela mas se a gente quer escrever mais rápido então a gente dificilmente vai fazer isso e lembra que eu comentei com vocês o Projective esse é um projeto bem legal dentro do Angular que é basicamente um novo compiler de componentes que talvez entre ainda na versão 7 numa menor version mas talvez vai mais para frente ainda na versão 8 onde eles vão reescrever novamente o compiler de componentes do Angular numa versão ainda mais otimizada aproveitando o máximo de uma técnica chamada de tree shaking que é a técnica de eliminar código morto da sua aplicação então quando você faz importe estático das suas dependências usando o esquema de módulos o EFMAScript 6 às vezes você importa só uma parte do seu módulo você não está importando tudo e se você usar o auto shaking ele consegue eliminar esse código que você não está importando que você não está utilizando de verdade no bundle final da sua aplicação e o compiler antigo ele ainda não era tão otimizado para isso por isso os bundons da aplicação do Angular ainda eram maiores o bundle final ainda era maior do que alguns outros concorrentes alguns outros como o React o Vue e alguns outros caras mas com essa projective ele vai ficar ainda menor o Hello World uma versão uma app de Hello World apenas com exibindo uma mensagem na tela utilizando essa técnica eles falam que vai ter apenas 2,7kbytes isso é pouquíssimo isso é muito pouca coisa e uma full feature app uma app completa utilizando praticamente todos os recursos do Angular ele vai ter menos de 30kbytes antigamente só uma Hello World já tinha mais de 30kbytes agora a mesma full feature app vai ter menos do que isso e você já pode testar o projective que está hoje nem release candidate ele ainda está em alfabeto mas você já pode testar em uma aplicação CLI hoje ativando essa flag no arquivo de configuração do Angular CLI no seu projeto e ver se você já vai ter uma melhoria de performance mas isso pode acabar quebrando alguma coisa não use em produção ainda isso é só um comparativo aqui hoje um Hello World application com a versão 6 ou 7 do Angular está em média de 36kbytes e aqui a gente tem um projective com 2,7 é uma redução muito drástica de tamanho né e daí muita gente vai falar tá mas cadê a galera que está usando esse framework aí quem está usando isso está sendo muito utilizada como é que está a adoção da comunidade e daí muita gente quando vai falar disso eles acabam chegando nesse gráfico aliás antes de falar do gráfico pra quem não sabe eu sou coordenador do Angular SP o Angular SP é uma das maiores comunidades de Angular do mundo é a maior comunidade de Angular da América Latina a gente tem eventos semanais semanais não mensais de Angular presenciais que a gente faz com a comunidade inclusive amanhã vai abrir a inscrição da próxima edição do Angular SP que vai ser no Google dia 13 no Google a gente vai ter o próximo meetup grande do Angular com três palestras da comunidade e amanhã às 10 horas da manhã vai abrir as inscrições então vocês já estão aí em primeira mão sabendo disso existem quase 800 o Cebo Biá já passou de 800 meetups de Angular em todo o mundo esses dados aqui do meetup que ele fala aqui são dos meetups ativos se não tiver ativo ele tira dessa lista ele mostra isso para diversas tecnologias então você vê que tem muitas comunidades ativas de Angular pelo mundo tem mais de 10 conferências internacionais apenas falando de Angular focado nesse assunto é muita coisa mas o pessoal muitas vezes acaba caindo nesse gráfico aqui que é o que eu ia comentar se você for ver esse gráfico de instalações do NPM público numa versão um pouco mais antiga aqui você vai ver que cara o React está muito à frente do Angular e daí muita gente me pegava isso e falava tá vendo o React matou o Angular e fica aquela briguinha de quinta série de comunidade de um estregando o número que quer na cara do outro e por mais que esse dado que seja interessante da gente ver o número de instalações do NPM ele não é o único dado que a gente pode olhar o Stack Overflow ele fez uma pesquisa comparando quais são as tecnologias que são mais utilizadas com outras e aqui é um gráfico bem interessante onde você vê por exemplo que no mundo do Node.js a galera do React.js é bem maior do que a comunidade de Angular por mais que ela seja expressiva ou seja esse gráfico aqui lembra um pouco o gráfico de instalação do NPM faz sentido só que se você for ver de outras comunidades por exemplo quem costuma usar Java usa muito mais Angular do que React e C Sharp então se você for ver aqui usa muito mais Angular massivamente mais Angular do que React e daí pensa quem utiliza C Sharp e Angular na grande maioria são grandes corporações são empresas que na grande maioria das vezes não utilizam NPM público para instalar as suas dependências eles utilizam Artifactor NPM privado muitas vezes instalam Angular até pelo Nougat a galera do C Sharp e vários outros package managers que não necessariamente refletem naquele gráfico então o dado de instalação público do NPM não necessariamente significa que um framework é mais utilizado do que o outro porque existem várias outras fontes de instalação desses frameworks E para pegar um outro dado o Stack Overflow ele faz uma pesquisa anual que é bem interessante porque ela segue uma metodologia científica risca mesmo bem interessante comparando diversas tecnologias dados de mercado valores de salários e uma das coisas que eles comentam por exemplo é quais as ferramentas e bibliotecas mais utilizadas na comunidade nessa pesquisa deles e Angular em todos os últimos anos sempre teve a frente do React nessa pesquisa por mais que o React também sempre esteja crescendo e isso é legal na real é sempre bom para a comunidade a gente ter competitividade a gente ter grandes players porque daí sempre que um cara tiver uma grande novidade tiver uma grande ideia os outros players podem simplesmente ir lá e copiar se você tiver um grande player apenas dominando o mercado inteiro você mata a inovação do mercado então é bom eu quero mais é que o Angular React e o Guil estejam fortes brigando juntos com bastante mercado com um grande espaço no mercado justamente para que a gente tenha essa inovação acontecendo para todos os lados vai ser muito bom para todo mundo e para quem pensa como a gente estava falando que só o setor corporativo está utilizando o Angular tem um dado bem interessante aqui do Crunchbase News onde eles fizeram uma pesquisa para ver quais eram as tecnologias que estavam sendo as ferramentas que mais estavam sendo utilizadas para early stage startups com as startups que estavam começando agora e por incrível que pareça para surpresa até do time do Angular dentro do Google o Angular apareceu aqui em primeiro lugar o que é um dado interessante porque o próprio time do Angular sempre falou que o foco dele era para o setor para grandes aplicações que normalmente são aplicações do setor corporativo mas cada vez mais o Angular também está sendo utilizado em startups em aplicações menores principalmente agora que o Angular está diminuindo massivamente o tamanho do bundle dele o que permite casos de usos novos que antes o Angular não tinha o foco inclusive um dado bem atual recente foi tweetado pela conta do Twitter do Angular esses dias que eles acompanham o tráfego de usuários únicos da própria documentação do Angular eles veem o crescimento anual dos usuários únicos dentro da documentação e se vocês forem ver aqui o crescimento anual desse ano que nem chegou em dezembro ainda a gente teve um crescimento de mais de 50% de usuários únicos na documentação isso quer dizer que tem muita gente começando a utilizar o Angular agora a comunidade está crescendo mais e mais em uma velocidade bem interessante e se você for pegar uma estatística mais recente de downloads públicos do NPM você vai ver aqui que mais recentemente o mesmo no NPM público parece que essas startups aí que estão utilizando o Angular aumentaram bastante o número de instalações aqui do Angular no NPM público não só no NPM privado ou outros Package Managers por aí então é isso eu convido vocês novamente para participar do Angular SP na comunidade aqui de Angular de São Paulo amanhã a gente abre as inscrições a gente sempre tem Call for Papers da comunidade então eu convido todos vocês não só a participarem assistindo mas também a submeter a palestra de vocês eu tenho certeza que todo mundo está aí está fazendo coisa legal nos seus trabalhos está fazendo projetos interessantes e tem muito conhecimento que vocês podem compartilhar a gente também está sempre buscando participação feminina e todo tipo de diversidade nos nossos eventos então por favor divulguem os Call for Papers com as meninas das suas comunidades dos seus trabalhos que estão trabalhando com Angular ou com front-end no geral para submeter as suas palestras também a gente por mais que nosso assunto principal logicamente seja Angular a gente também fala de front-end no geral então você não precisa submeter uma palestra específica de Angular você pode falar de JavaScript orientação a objetos programação funcional ou qualquer outra coisa que seja interessante para quem trabalha com Angular no dia a dia vem só de Angular a gente vive tem muitas outras skills técnicas que a gente pode desenvolver então é isso muito obrigado espero que eu não tenha estourado o meu tempo aí eu vou compartilhar os meus slides no meu Twitter aqui está o meu handler o UGMBR espero ver você por lá podem me mandar dúvidas perguntas se não tiver tempo por aqui podem me mandar por lá e muito obrigado pessoal opa, show de bola William tem um tempinho ainda para perguntas posso passar uma que mandaram aqui agora? sim pode falar é do Bruno Andrade quais são as boas práticas de segurança para uma aplicação Angular? bom uma das coisas boas de você utilizar um framework não só o Angular mas qualquer outro é que normalmente esses frameworks eles sempre se preocupam muito com diversas questões principalmente a questão de segurança então diversas más práticas que você pode ter de segurança como por exemplo pegar um valor de uma API e renderizar com um HTML diretamente na tela sem fazer nenhum tipo de tratamento o Angular ele já vai te impedir de fazer isso de maneira automática ele não vai deixar você fazer isso ele percebe que você está pegando um API um modo de HTTP ele já vai te impedir disso então automaticamente usar um framework grande do mercado já vai te impedir de fazer várias questões de segurança que normalmente a gente nem sabe que existem e falha então isso é uma das coisas boas de não usar um vanilla na raça né fora isso cara o que a gente sempre sugere é sobe pelos ombros de gigantes pesquisa no Google padrões de arquitetura que o pessoal utiliza segue o style guide do próprio Angular utiliza os links recomendados pelo próprio Angular CLI e com base nisso dificilmente você vai fazer alguma coisa que seja realmente insegura tá até difícil de falar algo específico que você vai ter que tomar cuidado utilizando o Angular justamente porque eles já tentam te proteger de maneira automática o máximo possível beleza tem mais uma pergunta aqui do Yuri Ian NG Universal dá suporte a linguagens como HP e Java me refiro a SSR o suporte oficial do Google do time do Angular hoje até onde eu sei a ferramenta que está estável mesmo é apenas para Node.js usando o Express.js porém eles disponibilizam uma API que dá para conectar e tem outros pacotes se eu não me engano o pessoal da comunidade .NET do C Sharp eles tem um adapterzinho para fazer server side handling com Angular no C Sharp aí eu não você conhece Renato? já ouviu falar disso? não pior que não eu acredito que tem se eu não me engano teve uma submissão no Call for Papers aí que a gente vai definir agora à noite aqui com os outros organizadores da comunidade que fala especificamente disso com C Sharp mas de Java ou outras tecnologias eu nunca ouvi falar mas assim nada impede de você ter apenas um middleware na sua aplicação apenas uma camada de Node.js para fazer o server side handling mesmo que todo o resto da sua API esteja em Java .NET Python PHP ou qualquer outra tecnologia tem uma aqui também do Emanuel Rocha esse comando para configurar e publicar SCR a partir de uma versão específica do Angular a partir da versão 6 do Angular a gente tem o Schematics que é essa possibilidade de eu estender a CLI talvez algumas das funcionalidades mais novas do Schematics você só vai ter na versão 7 mas com certeza para começar a utilizar ela você vai precisar estar na versão 6 do Victor Amorim em uma aplicação gigante feita com AngularJS você recomenda o NG Upgrade visto que a aplicação não seguia as boas práticas do AngularJS uma coisa que eu podia até ter atualizado os meus slides aqui eu esqueci de comentar o Angular não só tem um guia de migração oficial hoje como eles têm uma ferramenta de linha de comando para te orientar na migração da versão do AngularJS da 2 em diante essa ferramenta de linha de comando ele não vai editar o seu código mas ele vai te dar uma lista de coisas que você precisa fazer a partir de uma análise que ele faz do código da sua aplicação então você já vai ter um guia bem interessante para você específico da sua aplicação para você poder atualizar ela e ao mesmo tempo você pode utilizar o ng-universal para fazer essa migração aos poucos a única coisa que você tem que ter em mente é que como você vai estar utilizando tanto o AngularJS como o Angular2 em diante na mesma aplicação o bundle da sua aplicação vai ficar maior porque você vai estar com o peso de dois frameworks ao mesmo tempo no mesmo bundle e sendo executados ao mesmo tempo na aplicação só que fora isso é seguro é o caminho que o próprio Google usa para atualizar a aplicação deles beleza acho que está tranquilo aqui bem William a gente gostaria de agradecer você novamente pela força palestrando aqui no canal tinha quase 170 pessoas online agora há pouco então show de bola valeu mesmo pela colaboração com a gente eu que agradeço estamos juntos até a próxima então Renato show de bola até mais Dani está por aí? eu estou estão me ouvindo? tá, tá ok quer compartilhar já a sua tela para a gente ver? vamos lá e aí William beleza? beleza e você? tudo tranquilo arrasa aí Dani você arrasa não chego nem perto de você bora lá eu e o Oi Dani parece que deu uma cortada agora sim Dani? estão me ouvindo? sim deu uma cortada mas parece que agora está ok estamos te ouvindo beleza está vendo minha tela? está aparecendo eu acho que eu interrompi estão vendo minha tela? está aparecendo o Chrome agora está aparecendo a apresentação ah não beleza é isso mesmo então beleza então obrigada meninos de terem me convidado e principalmente eu acho que esse assunto é muito sério eu tenho a impressão que as pessoas não estão ainda as empresas não estão se preocupando com ele como deveriam eu tenho visto pouco eu imaginei que a movimentação fosse muito maior e não é só porque é no Brasil eu acho na Europa também quando aprovaram a GDPR a movimentação pelo que alguns amigos me disseram teve um tempo até que todo mundo se ligou que uma lei nova estava chegando e que ia tirar todo mundo da sua zona de conforto então eu vou falar um pouquinho da lei geral de proteção de dados que foi sancionada em agosto e que entra em vigor em fevereiro de 2020 e se a gente for pensar o tanto de coisa que a gente precisa mudar para estar de acordo com a lei realmente nós temos vários motivos para estarmos preocupados e todo mundo não só os DBAs um ponto que eu acho bem importante da lei geral de proteção de dados é que ela vai mudar o modo como todo o setor de TI de negócios trabalha então não é só DBA uma coisa que vai impactar bastante a vida de dev também então para quem não me conhece eu sou a Dani Monteiro arroba Dani Monteiro DBA em todas as redes sociais e gente opa me sigam aí eu vou usar a canetinha porque ela super me ajuda me sigam Twitter Facebook eu uso menos mas Twitter Instagram eu tenho usado bastante sem canetinhas eu tento compartilhar o máximo de dicas de coisas interessantes que eu vou vendo então por isso que eu acabo usando bastante o Twitter porque é um meio rápido de compartilhar conhecimento sem ter tantos problemas e sem precisar me alongar muito nos assuntos porque tempo eu acho que é o nosso bem mais precioso então eu tento poupar o tempo das pessoas para que elas escolham o que elas querem ler assim como eu escolho também eu sou mestra em engenharia da computação sou MVP da categoria de data platform e sou MongoDB F5 e 90 fácil de me achar sou colunista do portal eMasters também então eu sempre estou em vários eventos como diz o meu irmão eu sou uma pessoa sem assunto e como eu falo pra caramba então eu gosto bastante de conversar sobre dados aqui estão os meus contatos de beforebeginners.com o meu blog wdb.consult a minha consultoria e danimonteiro dba.com o meu portfólio sempre me perguntam você da consultoria então agora eu já deixo o site e faço um momento propaganda também e o site é super bonitinho gente acessem porque vale a pena claro que não fui eu que decidi muita coisa né porque bom gosto não é o meu forte por isso que eu virei dba aqui estão alguns links que eu gostaria de compartilhar com vocês o db.forbeginners meu blog focado em desenvolvedores iniciantes db.consulting que é a minha consultoria e eu queria convidar todas as meninas aí que estiverem ouvindo e pra vocês que trabalham com mulheres esposas namoradas convidem pra que elas conheçam o Maker's Code a gente tem como objetivo empoderamento feminino através da tecnologia nós vivemos um cenário desigual e a gente batalha pra melhorar esse cenário pra ter mais mulheres no meio técnico então a gente tem vários eventos várias iniciativas é bem legal então tá todo mundo aí convidado e o Databases SP que é o meu meetup ele é focado em bancos de dados e não é focado só no SQL Server ou só no MongoDB que são os que eu atuo mais nem só no Postgre que eu também atuo bastante ele é focado em várias tecnologias a cada 45 dias mais ou menos a gente tem um email e a gente tenta variar os profissionais os assuntos então é bem legal tá todo mundo convidado aí pra entrar no meetup e fazer parte do Databases SP e aí vamos começar o aquecimento porque a gente tem bastante coisa pra ver tem vários problemas então primeira coisa o que é a GDPR? General Data Protection Regulation é uma lei que entrou em vigor na Europa em maio e ela tem como objetivo proteger os dados dos cidadãos europeus e os dois grandes impactos aí da GDPR é que não importa onde estão os seus dados se você tiver dados de cidadãos europeus aqui no Brasil eles estão sob vigência da GDPR se seus dados estão na Rússia também desde que você tenha dados de cidadãos europeus e assim existem diretivas na Europa pra proteção de dados o problema é que a GDPR ela é muito mais dura além dela ser muito dura ela impõe multas altíssimas então teve recentemente aí um vazamento de dados do Facebook se fosse se a GDPR já estivesse em vigor a multa seria altíssima são multas de até 50 milhões de euros tá então aumentando 25% da receita então são multas muito pesadas e aí se você me falar assim ah Dani eu tô no Brasil eu quero que se exploda a GDPR você precisa pensar em alguns em alguns poréns imagina que a sua empresa tem negócios na Europa e ela tem qualquer data de dados de um cidadão europeu ela tem problemas pra continuar negociando se a sua empresa na Europa se ela tiver problemas com dados de cidadãos europeus então vai começar os negócios então é preciso nós vivemos um mundo globalizado então escândalos com dados passam a ser muito mais críticos e muito mais perigosos pra imagem da empresa então é a questão da imagem também e a GDPR ela tem algumas sacadas muito complexas assim na minha opinião dado que aconteceu um problema meu ao redor e você perdeu dados o que você vai fazer se vai ser multado com isso vai provavelmente algum padrão mas você tem 70% todo mundo que foi afetado com a falha dos problemas então a GDPR ela mudou muito agora dados eles eram meio casa de ninguém sabe todo mundo sabe que dá pra ganhar dinheiro com dados tem vários jargões aí dados oi tá dando uma cortada no som cortou um pouco o som cortou voltou parece que voltou a minha internet tá bom quando cortasse ele não toca tá bom beleza cortou de novo parece que tá indo agora então tá indo ah beleza o que eu tava falando gente é que assim todo mundo sabe que dá pra ganhar dinheiro com dados não é novidade o problema é que até que ponto os dados podem ser usados sem trazer prejuízo pra pessoa então quer dizer que alguém pode ir lá pegar os dados do meu exame de sangue meu convênio por exemplo pode pegar os dados dos meus últimos exames e aí como eu sou uma pessoa rebelde não seguir o regime que a minha nutricionista mandou mentira porque eu tô seguindo tá gente é só um exemplo não seguir o regime que minha nutricionista mandou isso acarreta em colesterol alto e se daqui a 30 anos eu tiver um infarto o convênio pode falar eu não vou pagar a sua cirurgia porque de acordo com os dados dos seus exames você não seguiu a dieta 20 anos atrás e se você tivesse seguido você não teria um infarto e aí gente até que ponto até que ponto os meus dados podem ser usados sem trazer prejuízo pra mim a gente sempre pensa em sistema como uma entrega de negócio pra empresa o sistema vai muito além em muitas situações a gente tá mexendo com a vida das pessoas então por isso eu acho tão importante a gente tá muito atento com essas leis porque por mais que elas tragam tirem a gente da nossa zona de conforto no trabalho agora a gente precisa estar sempre se preocupando com backup com linhagem com log mas por outro lado a gente tem que pensar num bem maior e eu tô assim de verdade com todos os problemas que as leis vêm trazendo todos os desafios profissionais que elas vêm trazendo eu tenho a esperança que elas realmente protejam as pessoas e essa ideia primeiro lá na Europa foi este um dos motivos e aí a GDPR ela não teve impacto só na Europa ela teve impacto no Brasil também o que o Brasil fez? pegou a GDPR deixou mais rígida e criou a lei geral de proteção de dados assim como a GDPR ela tem aplicação extraterritorial então se tiver um dado meu na Europa este esse dado também está sobre sobre proteção da lei geral de proteção de dados então as multas são super altas também chegando a 50 milhões de reais a lei preza muito pelos padrões certificações pela clareza na prestação de informações então a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado hoje em dia eu questionei um amigo que trabalha com o UX o que é um texto claro porque o que é claro para mim pode não ser claro para minha avó então a gente tem vários desafios aí com a lei que a gente precisa pensar bastante e a primeira coisa que eu tenho para dizer para quem já vai começar a se preparar para a lei geral de proteção de dados é sem governança não adianta a grande sacada é a governança de dados e eu nem estou puxando sardinha para o meu lado para dizer assim a Dani que trabalha como arquiteta de dados quer garantir o emprego dela pelos próximos anos não, é porque vocês vão ver que se você não sabe onde está o seu dado pessoal não adianta não tem ferramenta que vai te ajudar então isso é super importante e aí vamos aos 10 motivos que nós temos para se preocupar com a lei geral de proteção de dados e a que me preocupa bastante é a definição de dado pessoal a lei tem como objetivo proteger os dados pessoais dos cidadãos brasileiros ah, que lindo mas o que é dado pessoal para a GDPR dado pessoal é todo dado que possa identificar que junto ou em conjunto com outros dados possa identificar uma pessoa no Brasil esse é um ponto que eu acho que eles sacanearam que é toda informação relacionada a uma e assim que possa identificar juntando contras mas também eu te dei uma cortada nos últimos 10 segundos nos últimos 10 segundos tá parece que voltou agora então o problema voltou? voltou cara, eu não sei o que é o problema da definição do dado pessoal é na GDPR dado pessoal é tudo aquilo que identifica uma pessoa atributos em conjunto ou unicamente que identifica uma pessoa beleza no Brasil dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa utilizando algoritmos então se eu consigo identificar uma pessoa aquilo passou a ser dado pessoal e isso é complicado porque agora é muito mais fácil porque assim se você foi uma pessoa imatura e usou CPF como chave primária das suas tabelas cara todas as suas tabelas vão ter dados pessoais porque o CPF permite identificar unicamente uma pessoa então você já tá com problemas mas agora se você não usou o CPF você usou uma surrogênia que mas algum algoritmo de inteligência artificial conseguir identificar que aquele registro ABC é a da NL o registro ABC é um dado pessoal então isso é bem complicado outra coisa os dados sensíveis que podem sujeitar o titular para práticas discriminatórias religião obstacle gênero dna ficha criminal esse tipo de dado precisa de cuidar em dobro porque a gente fala meu por que essa lei quem já teve visita de fiscal da Receita ou que já sabe que alguns órgãos dependendo do ramo de atuação da empresa alguns órgãos podem te visitar eles não precisam marcar data pode chegar pode chegar o fiscal deixa eu ver o bloco de nota fiscal enfim eu acho que em pouco tempo vai ter fiscais uma empresa falando eu quero acessar de dados eu quero ver os arquivos porque não entendam a lei geral de proteção de dados como algo que está somente para o banco de dados pode estar no seu banco de dados mas pode estar em ficha pode estar em fita pode estar em cd enfim é preciso estar bem atento então a primeira segunda coisa para a gente se preocupar é um dos pessoais dizer na sua tabela todas as tabelas de dados pessoal você consegue dizer todos os seus arquivos todos os arquivos que a sua empresa gera que tenha dados pessoais você consegue dizer por exemplo dado que sai no relatório ABC passou por 10 sistemas e foi processado manipulado desta ou da outra maneira então você precisa dessas informações tá todas as suas informações todo processamento de dados precisa de log é necessário dizer quem foi o responsável por aquela etapa e a linhagem dos dados também você precisa dizer qual foi o processamento que você teve para sair de uma informação bruta e chegar numa informação e aí governança tá porque agora os times precisam estar de acordo precisam gerar precisam compartilhar as informações porque não adianta eu e o Daniel saber que o banco de dados da minha equipe funciona na forma X então precisa que qualquer pessoa esteja apta a responder questões realizadas para gerar uma informação principalmente porque é o seguinte o que você está fazendo com os dados da Daniela porque eu posso ter te autorizado por exemplo a falar a 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 se você conseguir just oi é o André tudo bem tudo ou tá cortando um pouco o som agora um pouquinho mais é o pessoal tá pedindo aqui se não tem nenhum torrent aberto não não tem torrent calma aí vamos ver aqui se eu vou dar uma parada aqui na compartilhamento da minha tela vocês devem estar aqui calma aí abertas aqui mas assim não devia estar falhando assim não só um momento não é esta tela calma aí vamos ver se eu consigo resolver uma dessas se você quiser sair e voltar no da sala vamos tentar gente eu juro que é rápido pessoal vamos só aguardar a Dani retornar agradecer o pessoal aí até dez e meia da noite tem mais de noventa pessoas online acompanhando o evento como um todo tá sendo show de bola mais uma vez obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho aqui no canal .net ou no coding light também que é o nosso outro canal inclusive pessoal a questão de GDPR só fazendo um adendo aqui para quem desenvolve com as pinet se não me engano os novos templates já estão vindo com aquela política de cookie para você aceitar quando você navega e tudo mais vale a pena dar uma olhada voltei gente agora com fé que o som esteja melhor eu peguei um pedacinho aí desse ponto André era uma coisa até que eu ia falar vocês podem ver que muitos sites agora eles colocam esse site tem cookies atenção justamente por causa da GDPR ver o site da Microsoft por exemplo a cada tela tem que dar o aceite e é justamente por causa das leis beleza parece que estou melhorando melhorou muito bom vou voltar aqui para esses são alguns dos desafios porque agora a gente tem problemas de usabilidade em alguns sites porque é um saco toda hora você tem que ficar dando ok para tudo que você vai fazer então tem aí os trade-offs outro problema da lei geral de proteção de dados é que ela se aplica dados em qualquer lugar do mundo então meu servidor está na Rússia ah que legal esquece Dani está cortando muito o som continua cortando continua ai que sacanagem sabe o que a gente pode tentar é quando você tira a tua a tua câmera é parece que a tua câmera não o teu compartilhamento parece que melhorou é se numa dessas se quisesse me passar o PPT eu vou passando para você que lindo peraí que eu te falo pensei agora não sei se vai resolver ah vamos tentar vamos eu vou vou te passando com o alinhamento enquanto isso eu vou falando tá gente a gente tem alguns problemas com a interpretação ainda da lei tá e vai ser um ponto que eu acho que muitas empresas vão se apoiar justamente porque não fica muito claro o escopo territorial é uma coisa que já me rendeu algumas discussões assim ferozes com algumas pessoas justamente porque ele fala ah mas o que quer dizer quer dizer que vai ter um fiscal do Brasil indo lá no meu servidor na Rússia não não é isso que quer dizer quer dizer que independente de onde estão seus dados você está sob vigência da lei então é esse é o ponto importante que a gente não pode esquecer outra coisa também eu sempre brinco que a gente tem alguns problemas com o público né agora a gente precisa tomar muito mais cuidado com quem é o meu público porque essa ideia de que a informação precisa ser clara clara para quem né um dos pontos mais mais abordados aí da lei é a coerência o consentimento e aí eu já eu sempre brinco porque a minha avó é uma pessoa que está virando tecnológica agora e aí como que vão chegar para ela e falar dona Ana a senhora a senhora aceita que eu use seus dados será que ela vai ter conhecimento disso será que ela vai ter como falar sim ou não então assim são pontos que a gente precisa ter cuidado porque podem virar contra a empresa e podem estar a favor também isso é uma coisa que eu acho que está bem aberta ainda então o quarto ponto que a gente precisa se preocupar ai André te mandei tá a apresentação se mandou por onde te mandei pelo facebook ah beleza já vou pegar aqui beleza o quarto ponto que a gente precisa se preocupar é sobre o consentimento porque o usuário pode se opor ao tratamento de dados o que isso quer dizer sabe o ok que você tem que dar no site da microsoft então é justamente porque você pode se opor e falar assim não eu não quero que salve um cookie na minha máquina eu não quero que você capte todos os cliques que eu estou dando no seu site então e isso a solicitação de consentimento tem que ser de uma forma muito clara não dá pra pra empresa colocar um texto jurídico e falar não mas eu coloquei lá isso é um ponto que está assim explícito na lei que o consentimento deve ser dado de forma clara então é é um ponto que a gente precisa se preocupar mas traz uma série de oportunidades também embora a lei ela seja muito rígida e ela traga vários desafios eu vejo nela várias oportunidades na realidade eu estou tentando ser bem otimista porque a gente tem alguns pontos que tecnicamente eu acho que são muito complicados por exemplo o ponto o quinto ponto que a gente precisa se preocupar é o direito de esquecimento porque isso quer dizer o que? que a pessoa tem o direito de chegar pra empresa e falar assim eu quero que você esqueça todos os meus dados eu quero que você que não tenha nenhuma pesquisa associada ao meu nome com essa empresa então como que a empresa vai chegar no Google gente eu vou tentar deixar a câmera tá e vocês me falam que eu estou me sentindo muito sozinha assim só falando entendeu como que a sua empresa vai chegar no Google e vai dizer Google eu não quero mais que você tenha dados da Daniela associados a Microsoft você imagina o tamanho da base de dados do Google pra você excluir todos esses dados então assim é muito complicado tecnicamente outra coisa direito de ser esquecido então eu tenho que excluir todos os dados da Daniela e do meu banco de dados sabe onde estão todos esses dados não porque se você não sabe você já começou a ter um problema esses dados não são só como eu falei não são só os dados do seu banco de dados não e os seus backups enfim tá porque isso também são dados meus e eu não quero mais que eu tenha dado nenhum outro problema é o seu data warehouse todo mundo aí sabe que os data warehouses são bancos de dados aê valeu André você é um fofo eu consegui aqui tá falhando não agora parece que não eu vou ter que focar na minha tela só pra aparecer os slides ah não beleza eu em qual slide você pagou você lembra? tô no sexto vamos passar o quinto e já passa pro sexto né só porque pulou então aí o direito é só um minuto é aqui passar esse não pra deixar nesse mesmo tá beleza então ah não pode voltar no quinto André no anterior por favor é porque a Dória é muito fofinha né então gente o que você vai fazer com seus backups como assim a pessoa tem o direito de ser esquecida então você tem que excluir todos os dados dela o que você vai fazer com o seu data warehouse seus sistemas históricos você entende que muda a característica do seu sistema o seu DW você excluiu uma linha do DW cara é impensável mas a lei diz que o dado tem que ser deletado então é um problema direito de esquecimento é um problema agora sim André então gente direito de acesso cara é também uma coisa que é meio surreal imagina que você fez um sistema e um site loja virtual a pessoa vai faz o cadastro e beleza mas aí agora ela tem o direito de falar assim agora eu quero cancelar quero alterar os meus dados antes o seu sistema que era simplesinho agora você precisa sempre pensar que se tem o cadastro eu preciso preciso fornecer também a alteração preciso fornecer a opção de cancelamento e eu preciso dizer tudo o que eu vou fazer com os dados daquela pessoa onde eu acho que eu vejo algumas oportunidades de negócio uma empresa pode contratar uma empresa que tem uma necessidade de negócio com os dados ela pode contratar outra empresa para processar os dados então agora eu começo a ter empresas responsáveis pelos dados e assim como eu tenho portabilidade com o telefone e celular eu tenho portabilidade também com o tratamento de dados aí eu posso escolher a empresa A ou a empresa B para processar os meus dados eu acho que a portabilidade este ponto cara onde eu vejo essa história de portabilidade ter um pouco mais ser mais tangível quando a gente fala dos scores aí eu posso escolher então que o meu banco veja o meu score por essa empresa ou por aquela mas eu vejo muito neste sentido outra coisa gente se eu tenho direito a acesso aos meus dados eu posso pedir uma cópia deles aí imagina eu estou há sei lá quantos mil anos no Facebook e agora eu posso ir no Facebook e falar eu quero todos os meus dados olha que legal imagina qual o formato desses dados porque a lei diz que a pessoa tem que ter acesso beleza qual o formato onde vai ficar armazenado eu posso pedir eu tenho memória de peixe beta eu posso pedir os dados hoje e esquecer e aí como que eu vou fazer se eu esqueci os dados lá eu estou ocupando espaço mas não eu posso cobrar da pessoa então são pontos que as empresas deveriam estar bem preocupadas ou pelo menos pedindo esclarecimento de como proceder nestes casos beleza André o sétimo ponto fofinho logs gente os logs é o que salva tá é muito mais como uma proteção para a empresa precisa ter registro de todas as atividades desde a coleta até a exclusão então e eu preciso dizer todos os processamentos que eu estou fazendo com os dados das pessoas então não tenho por onde escapar e isso também traz algumas complexidades porque assim legal se eu vou ter log para tudo eu preciso armazenar esse log eu vou armazenar em um determinado formato se eu vou ter mais necessidade de armazenar mais coisas então o custo do meu projeto muda muda porque eu começo a necessitar de mais hardware e não é por causa de uma necessidade de negócio então até fica um pouco complicado agora nas estimativas de projeto dizer que você precisa deste ou outro recurso mas não mais para trazer lucro para a empresa mas é para evitar que ela tenha prejuízo com as multas beleza o oitavo ponto gente multas multas se a sua empresa não quer se preocupar com a lei geral de proteção de dados por bem avisa que ela pode ter multas de 50 milhões de reais que em caso de falhas a gente meio que tem algumas pessoas tem esses problemas de confessar a falha e nesse caso a gente não tem mais para onde fugir se tiver algum problema as empresas tem até 72 horas para notificar esses problemas do momento que ela identifica ela tem 72 horas para notificar isso me lembra vários casos trágicos que a gente já teve aqui no Brasil teve o tribunal de contas se eu não me engano foi do estado do Amazonas que perdeu dados de 16 mil aposentadorias e eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é muito muito complicado de novo a gente não está mexendo com o dado a gente está mexendo com a vida dessas pessoas porque eu já começo a imaginar não só casos tipo minha avó que é mega consumista e que gasta até dizer chega compra várias coisas legais eu chego às vezes na casa dela ela mudou o quarto e deixou tudo super fofo mas eu fico pensando em quem tem problemas de saúde a pessoa precisa comprar um remédio chega para receber aposentadoria e não tem aposentadoria porque aconteceu um problema com os dados dela e as empresas não o notificavam então a pessoa chega no banco descobre que não tem aposentadoria e tem infarto então vocês entendem como o nosso trabalho impacta diretamente na vida dessas pessoas e é importante que seja notificado se deu eu sei eu tive um chefe logo que eu comecei a trabalhar que ele falava que o problema não era eu errar que ele estava preparado o problema era eu não contar que eu tinha errado então ele falava Dani qualquer problema já me chama e aí foi uma das melhores lições profissionais que eu já tive que era justamente a transparência do levantar a mão e dizer que eu não sei ou tivemos um problema ou o que vamos fazer e agora isso passa a ser importante para a conduta da empresa não só dos profissionais beleza a autoridade nacional gente esse ponto foi vetado pelo presidente então também assim nebuloso como que vai ser esse órgão que vai fiscalizar os dados e tal eu chuto que vai ser nos moldes do CAD ou talvez da CVM então vai ser um órgão que deve colocar algumas regras ou deve especificar alguns pontos da lei que ainda são bem nebulosos tanto que se vocês quiserem ler a lei ela é super curtinha assim não é nada complicadíssimo de ler é chato mas não é nada tão complicado beleza André vamos para o nove o nono ponto cara eu todo mundo me chama da chatinha da governança né eu sempre fui DBA e aí um dia quando eu fui para para mudei de emprego e aí não veio o caso da empresa mas quando eu mudei de emprego eu fui trabalhar com arquitetura de dados e cara foi um choque porque eu totalmente DBA totalmente queries turning de repente eu estava numa parte pensando um pouco mais na modelagem na governança e eu vou dizer que a princípio eu tive uns infartos mentira eu ainda tenho esses infartos tá mas algumas coisas foram muito importantes foi quando eu consegui ver o quanto a governança é importante o quanto ela agrega valor o quanto é indispensável eu ter um modelo tanto que hoje em dia eu falo que qualquer trabalho eu começo com um modelo ou fazendo engenharia reversa ou criando um modelo para que eu consiga entender melhor o banco e agora eu tenho a necessidade né tanto a lei geral de proteção de dados quanto a GDPR elas pedem um relatório de impacto à privacidade onde a gente precisa descrever quais são os processos de tratamento de dados que podem gerar riscos então ah neste ponto eu posso ter uma falha mas se eu tiver uma falha eu vou atuar desta forma e eu tenho um backup ou eu tenho algum mecanismo que vá proteger esse dado então se você não sabe qual é o dado e se você não conhece os mecanismos você vai ter problemas seríssimos então de novo governança de dados porque sem ela é impossível você pode tentar seguir toda a lei geral de proteção de dados mas se você não conhece seu dado se você não se focou na qualidade na segurança você vai ter problemas beleza André Dani Oi temos uma dúvida aqui posso ler pode é do Edielson Nicasio ele pediu tem algum prazo limite que devo armazenar esses dados não rola um expurgo do log em algum momento cara não está descrito esses são os pontos por isso que eu estou eu entro em pânico quando eu vejo cara ninguém está questionando ninguém entrou em contato a única empresa que eu soube até agora que questionou alguns pontos do direito de esquecimento foi o Google que questionou na União Europeia mas no Brasil está todo mundo assim tão zen justamente porque eu não tenho período para expurgo de dados não tem formatos não tem esse tipo de coisa ainda não está não está claro beleza beleza e aí gente essa parte das gambiarras eu vou dizer o seguinte é compreensível porque os nossos prazos são sempre surreais mas tem um ponto tanto da lei geral de proteção de dados quanto da GDPR que é a privacidade por design então se eu comecei um projeto ele precisa seguir padrões de segurança governança e a ideia é que os projetos comecem certo da concepção até a aposentadoria até oferecer o serviço então as gambiarras elas perdem a vez eu acho que o conceito de dívida técnica também começa a ser posto em cheque né porque muitas dívidas técnicas passam a não ser aceitas então sabe aquela coisa assim ah vou ver a criptografia depois não amigo você não vai ver depois você vai precisar ver a criptografia pra ontem na realidade antes do seu sistema começar a ser usado então adeus belezinha André vamos para o próximo não entre em pânico gente pra quem usa o SQL eu estou há algum tempo fazendo um estudo dos principais bancos de dados como eu posso usar recursos nativos dos bancos de dados dos princípios pelo menos dos que eu conheço mais desculpa como eu posso usar recursos nativos de alguns bancos de dados pra estar coerente com a lei geral de proteção de dados e eu queria falar um pouquinho do SQL e do SQL Azure temos motivos para estar preocupados sim mas a gente tem alguns pontos que podem ser úteis belezinha André a primeira coisa é uma recomendação da Microsoft que eu curto muito descubra os seus dados você precisa conhecer seus dados você precisa proteger os dados gerenciar e reportar e esse ciclo não para tá então primeira coisa que é super importante vamos para o próximo de novo governança gente governança governança e governança você precisa conseguir eu desejo gente eu desejo que vocês saibam que a empresa de vocês saiba responder onde estão os dados pessoais quais colunas no seu banco de dados tem informação sensível quais sistemas manipulam esses dados e quem tem acesso a esses dados então só para não esquecer o primeiro passo é a governança primeira coisa gente a gente quando a gente começa a falar em leis padrões já vem a ideia de vou comprar uma ferramenta e ela vai resolver tudo para mim eu não gosto dessa abordagem então algumas coisas que eu acho bacana você precisa classificar seus dados então para saber quais são seus metadados para saber quais são as colunas do seu banco tem lá tem views de sistema tem tabelas como as ciscolums que vai te dizer quais são suas colunas para indicar dados sensíveis você pode por exemplo usar as extended properties você vai ter o custo da ferramenta se você já usa o SQL Server belezinha André outra coisa sabe aquela história assim de vamos habilitar tudo que talvez eu use você nem sabe o que é full text mas está habilitado no seu banco de dados gente para determinadas features podem colocar o seu banco de dados em risco como agora o foco dessas leis é a proteção dos dados então vamos deixar habilitado só aquilo que efetivamente vai ser usado outro dia eu vi uma base adventure works em produção gente e não dei risada isso não é piada é sério eu fiquei tão magoada então assim base de exemplo não chegou em produção vamos levar a sério o ambiente desabilitem o SQL Server e quais os protocolos que vão ser usados isso também eu tenho uma uma amiga que não é DBA e ela fala ah cara na dúvida eu peço pra habilitar todos eu quase infarto então só os recursos necessários habilitados pra eu diminuir a interface de problemas autenticação gente preferencialmente autenticação centralizada tá integra com a autenticação no Windows e beleza no Linux não tem problema mas usem autenticação nada antigamente tinha a senha o usuário SA e a senha SA para hoje já nem pode mais mas usa autenticação só os usuários autorizados tem acesso ao banco é a sua primeira fronteira de garantia tá então é melhor usar a autenticação do Windows mas se não for possível pela ação belezinha André agora Oi tem duas perguntas quer deixar para o final ou posso fazer? não pode fazer tá o Reinaldo pergunta já tem alguma definição de tempo de entrega para as empresas depois que a lei entrar em vigor? quando a lei entrar em vigor as empresas tem que estar preparadas em fevereiro de 2020 tem que estar todo mundo de acordo com a com a lei geral de proteção de dados é bem utópico tá porque na Europa eu lembro que na semana que a GDPR entrou em vigor falavam que 55 né e eu sempre eu prefiro chegar na data e estar com tudo pronto né eu sou zicada cara na realidade vai ser assim eu esqueci a empresa esqueceu um item e é capaz de ter uma uma vistoria então mas em fevereiro de 2020 tem que estar todo mundo pronto tem outra aqui do Edson Silva como ficam os processamentos de dados no RH meu esses são dados que precisam ser muito protegidos porque eles são dados sensíveis né eles podem trazer discriminação então são dados que precisam estar protegidos com tudo que for possível RH é um dos lugares onde eu acho que são os primeiros pontos para ser atacados assim como que a gente protege esses dados então é vai ficar bem complicado a tendência também um ponto que a gente precisa prestar atenção quando eu falo dos recursos do SQL talvez eu precise de mais hardware para conseguir garantir o mesmo desempenho tá não lembro aqui de nenhum teste ainda com grandes impactos mas é preciso tomar cuidado com com alguns pontos que a gente já vai começar a falar da proteção aqui por exemplo roles para definir o nível de permissão e talvez eu também vou falar de criptografia por exemplo isso pode ter umas chacoalhadas aí do desempenho tem tem uma pergunta que bem interessante do Alexandre Silva pergunta no caso de um ERP eu tenho que armazenar o XML da nota fiscal eletrônica que tem CPF nome endereço porém sou obrigado a guardar isso por cinco anos no mínimo como ficaria esse caso de pedido de remoção de dados cara em tese você vai ter que remover estes dados também e é por isso que para mim é tão perigoso falar em remoção de dados porque acaba impactando dados que você deveria armazenar por um determinado tempo fita decapes porque diz que a pessoa pode ser excluída do seu banco então a princípio não tem nada a única exceção que a lei trata de forma bem clara são os dados que são acessados por policiais dados de pesquisa dados de cartório que eu lembre assim são alguns casos que tem algumas exceções mas o resto não tem nada tão claro tão bem definido esse ponto é bem interessante beleza beleza gente eu como quando eu mudei virei arquiteta de dados uma coisa que eu sofria muito é que eu não tinha acesso a nenhum banco de dados hoje em dia eu dou graças a Deus quanto mais acesso mais responsabilidade e as empresas precisam partir do princípio do menor privilégio então se você precisa de acesso a duas tabelas eu não vou te dar acesso ao banco de dados eu não vou te dar acesso a duas tabelas então e quando eu falo de Azure eu tenho o Azure SQL Database Firewall ele já é configurado automaticamente e inicialmente ele vai impedir qualquer acesso externo ao servidor configurem com cuidado os IPs que vão acessar seu banco de dados se ele for um SQL Azure tá é preciso de um pouco mais de de delicadeza agora para definir a sua arquitetura para ver quais são os IPs que você vai permitir que tenham acesso ao banco beleza cara agora começam algumas medidas que são bem bacanas no no Azure eu tenho o Azure Active Directory e eu posso utilizá-lo para autenticação então beleza recurso bacaninha que assim gente ele não tem tanto impacto no desempenho que é o Dynamic Data Masking o que ele vai fazer ele vai mascarar os dados que são exibidos para o usuário então o DBA pode selecionar uma coluna e falar assim ó exibir x x tá então e o DBA que vai definir quem são os usuários que podem ver esses dados então imagina por exemplo dados de RH eu posso determinar que a coluna salário vai ser 999 para todo mundo mas para o pessoal do RH vai poder ver o salário real isso o Dynamic Data Masking é legal porque é muito rápido o mascaramento ocorre no momento da consulta os dados estão lá no banco de dados mas não estão mascarados e também não tem alteração né para quem tem o privilégio correto ele vai ver os dados quem não tem vai ver o dado mascarado beleza eu acho que tem aqui um esqueminha mostrando a aplicação solicita os dados os dados estão no banco de dados o salário está lá o que vai retornar para a aplicação vai ser o dado mascarado de acordo com o privilégio ou o dado real se o usuário tiver privilégio para ver isso é bem bacana ajuda bastante começamos com alguns itens aí que precisam ser pensados né no desempenho o transport layer security que os dados vão ser criptografados no trânsito tá entre a aplicação e seu banco por quê? se alguém fizer um sniffing na rede não vai conseguir pegar seus dados bonitinho tá no SQL server e no no Azure já tem suporte para o TLS 1.2 e já está habilitado então recurso fofo o HowLevel é um dos recursos que eu acho bem bacana por quê? porque ele pode restringir o acesso a determinadas linhas de uma tabela então eu Daniele posso ver os meus dados e os dados da minha equipe mas não posso ver os dados do restante da empresa então cada vez que eu acessar o banco as restrições são aplicadas também não tem impacto no desempenho tá então bacaninha recurso fofo aqui mostrando que há um usuário através de um aplicativo solicita aí os dados vão verificar ele tem acesso a esse conjunto e não tem o restante bem bonitinho TDE Transparent Data Encryption aí já começa gente é criptografia de dados em repouso criptografo e descriptografo os dados em tempo real cara aqui eu começo a ter um certo impacto no desempenho tá ele protege garante bastante a proteção dos dados e se o usuário ele recebeu permissão daquele banco de dados ele consegue ver os dados sem criptografar se não ele vai ver tudo criptografado simples assim então recurso bacana também vamos para o próximo ah always encrypted gente tem coisas que não podem vazar nem sonho tá por exemplo dados de exame médico cara tem exame de HIV no seu banco de dados então são dados que precisam ser criptografados eles tem chave de criptografia e aí é uma separação né porque quem pode ver os dados quem gerencia os dados porque aí nem o DBA consegue ver os dados descriptografados então ele vai gerenciar mas normalmente ele não tem acesso aos dados recurso fofo também e aí uma das coisas que que está descrito lá é a capacidade do sistema estar disponível então se eu estou oferecendo um serviço e eu tenho problemas quanto tempo eu demoro para deixar esse serviço online de novo então no SQL Server eu tenho Always On que vai maximizar a disponibilidade e aí gente Always On não é simples de configurar tá então só um aviso é um recurso fantástico mas não é simples não é trivial mas garante a continuidade então é bem bacana de ter belezinha né continuidade no Azure cara outro dia me questionaram né porque uma das regiões do Azure estava fora e aí eu falei ah mas e os meus dados não tem cara uma das grandes vantagens uma das coisas mais legais do Azure é a replicação geográfica eu posso ter meus dados os mesmos dados em várias regiões então se eu estou falando em continuidade de negócio configura a replicação geográfica né deixa faz o balanceamento ativa o banco de dados como secundário você consegue no Azure ter no SQL Azure ter o backup automatizado ter o restore pontual então é configuração e acho que esse é um ponto aí que eu queria falar sobre a nuvem é é muito mais fácil você garantir alguns aspectos da lei geral de proteção de dados na nuvem tá é porque agora eles já são meio que habilitados por padrão já são otimizados também então acaba sendo mais tranquilo belezinha André logs gente logs pra tudo então tem o audit for SQL Azure é é muito fácil ele rastreia as atividades ele grava os logs então tem uma tabzinha lá que é só porque é super fácil de ver belezinha no SQL Server eu tenho SQL Server Audit você pode rastrear as atividades do banco de dados só precisa tomar cuidado pra não ser um tapado e sair colocando logo tudo tá logo daquilo que precisa então beleza esse é um dos recursos mais legais na minha opinião é o Treat SQL SQL Treat Detection que o que ele vai fazer sabe aquela história da inteligência artificial sendo usada a seu favor esse recurso ele vai analisando como que você usa o banco vai acumulando dados mas aí com isso ele é capaz de detectar atividades que não são muito comuns e aí ele vai indicar ó aqui tem uma ameaça e aí ele consegue notificar de forma proativa o DBA que ó estão tentando invadir ou isso aqui tá estranho então é fenomenal belezinha e aí gente só pra acabar vamos tomar mais cuidado porque agora um update um delete sem o é pode virar crime tá a sua empresa pode pagar muito caro por isso e assim governança né gente acho que eu já falei um pouquinho sobre governança não é RinoD mas eu já falei com você sobre governança é importante governança vai ser a grande sacada temos recursos pra ajudar no banco de dados mas só o banco de dados não é o suficiente como esse cara essa dúvida que surgiu aí que é muito legal sobre armazenar dados durante cinco anos isso provavelmente vai estar em fita vai estar em outro HD como que você vai gerenciar isso você sabe que na fita um, dois, três tem no dado da Daniele você consegue ter esse controle granular são coisas que a gente começa a pensar e também o custo do projeto né agora os projetos eles acabam ficando muito mais caros porque temos outras preocupações aí para o próximo André eu quero agradecer gente me perdoem pelo áudio o meu note queimou eu não sei o que eu fiz com ele ainda eu lembro que eu tinha duas coisas para processar e o note quase explodiu agora ele não liga então eu estou com o outro e eu estou tentando me adaptar aqui essas são as redes da WDB Consulting também adicionem aí vai ser um prazer conversar com vocês e aí dá para vocês saberem quando está tendo curso onde estão sendo os cursos vamos para o próximo que tem o link eu acho aqui de novo aí os meus contatos me adicionem gente é sempre um prazer conversar sobre banco beleza e aí está o link para vocês fazerem o download dessa apresentação fiquem à vontade eu juro que estou tentando fazer apresentações mais bonitinhas mas é difícil tão complicado e muito obrigada gente a gente que agradece demais aí o pessoal ficou bem interessado nesse assunto e é um na verdade é um assunto que eu acho que todo mundo tem que ficar interessado até eu estou um pouco por fora eu sei um pouco da parte vamos dizer assim tecnológica mas essa parte de lei tudo que é obrigatório o que você tem que fazer o que você não pode é bem interessante a gente tem umas perguntas aqui para finalizar pode ser? pode vamos lá o Mauro está perguntando em caso de Always Encrypted é fácil de fazer buscas nos campos com esse recurso ativado se meu sistema tem busca por nome de paciente e o nome do paciente é um campo que precisa estar criptografado continua sendo tranquilo fazer esse tipo de busca? então esse tipo de busca depende do usuário para conseguir retornar essa informação tranquilo a gente tem aí um sabe aquela balançadinha no desempenho porque você está adicionando um processamento a mais então você pode sentir alguma diferença no desempenho show de bola perguntas por enquanto é isso deixa eu tirar o compartilhamento agora da minha tela bom vou deixar para o pessoal passar o QR Code aí tem outra pergunta Reinaldo se você é uma empresa que tem empresas clientes e tem SaaS no caso software as a service você ou o cliente é responsável pelos dados do cliente do cliente meu Deus essa é boa eu acho que nesse caso tem alguns papéis que a lei coloca o controlador que é quem define o objetivo do processamento de dados e o processador que é aquele que vai efetivamente manipular os dados talvez esse caso lembra arquitetura multitenal me lembrou essa situação não sei cara de verdade quem vai ser o responsável eu acho que vai cair nesse caso quem fez o sistema vai ser o controlador porque ele que tem o objetivo de processamento mas quem está processando não sei é uma boa pergunta você pode me mandar depois que eu vou dar uma pesquisada que essa é uma possibilidade sim eu acho que na verdade eu mando sim mas assim tem que primeiro ver quem que vai ficar com os dados que é o ponto chave para você saber a minha questão é quem é o proprietário quem solicitou o processamento dos dados se alguém que comprou o software as a service eu deduzo que aí vai depender do contrato também porque se você pensar bem tem sistemas aí que dizem que os dados são meus eu achei meio absurdo isso mas uma amiga que é fisioterapeuta comprou o sistema e ela não tem acesso aos dados quer dizer ela não pode extrair os dados do sistema dela tem os relatórios do sistema então eu acho que nesse caso não seria a fisioterapeuta responsável pelo vazamento mas a empresa que vendeu o sistema para ela sim o Gustavo está pedindo como vai funcionar esses dados mascarados raw level e etc para o desenvolvedor vai ter mudança nas consultas login ou outra coisa geralmente tem a usuária e senha para aplicação então isso é um problema porque você está dando um usuário e senha para a aplicação e aí a aplicação pode fazer tudo tem que ver se vai fazer sentido talvez agora a necessidade seja realmente de ter mais usuários porque senão você não consegue utilizar essas features e aí você tem que ter outros mecanismos para 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 garantir que o usuário da aplicação o usuário que está usando a aplicação ele tem acesso só a determinados dados filtrando enfim eu tenho outras formas beleza outra pergunta aqui do Mauro Dani sabe se já tem alguma empresa aqui no Brasil usando largamente esses recursos do SQL Server TDE Always Encrypted de TLS com o objetivo de proteger tais dados pessoais sensíveis então todos esses recursos eu via usando um ou outro assim juntos ainda não beleza bom acho que é isso pode fazer uma consultoria e vai fazer um teste isso está o link na tela que deixa eu até voltar mas gente o uso dos recursos é legal saber o que o SQL te fornece porque é a ferramenta que provavelmente você já tem lá disponível o X da questão é justamente os pontos da sua arquitetura que nem essa pergunta falando do login tem um usuário para aplicação então já não vai dar para usar o data mask já não vai dar para usar o whole level qual outro recurso teremos então vai ser agora muito mais ficar medindo as decisões arquiteturais que vão sair mais baratas mas que alcançam o objetivo o seu objetivo de negócio ela até comentou aqui vamos ter que implementar a autenticação no SQL Server via o ALF para resolver isso sim é uma boa alternativa que vai te resolver vários problemas Beleza Dani mais uma vez obrigado pelo seu tempo obrigado pela ótima palestra acho que é um assunto como eu já comentei que não vejo ninguém falando e é de extrema importância eu que trabalho com software SaaS também vou ter que ver isso é uma preocupação que quando é uma restrição da justiça quando é lei a gente não tem como passar por cima tem que respeitar então tem que conhecer também a gente não vai ter por onde fugir verdade beleza Renato tá por aí opa tô aqui e aí Renato beleza beleza firme e forte muito bem bem acho que agora é mais agradecer aí o pessoal por toda a audiência esses dias todos os dias a gente teve mais de 100 pessoas hoje chegou a ter quase 170 online então muito obrigado aí pessoal nome do André do Joel e também meu e no caso a gente até deu uma olhada eu comentei aí no início da transmissão a gente já já teve mais de 4 mil views então de dois dias de evento ter isso hoje o terceiro muito provavelmente vai dar bem mais de 5 mil views aí ao longo dos próximos dias então valeu mesmo pela força pessoal por prestigiarem o evento e estarem aí ao longo desses 3 dias com a gente beleza acho que era isso então valeu Dani mais uma vez valeu pessoal que ficou até agora obrigada menina gente obrigada show valeu pessoal nos vemos numa próxima aí fiquem ligados no canal que em breve tem mais eventos tem muito mais conteúdo para vocês um abraço e até a próxima até mais e aí e aí